Olá, eu sou o Guilherme Rigonato e está no ar o Boa Noite Goiás. Uma ótima noite pra você. Nessa edição você vai ver que a Polícia Rodoviária Federal vai aumentar a fiscalização na BR-153 durante esse feriado de carnaval. Também mostramos aqui os desafios enfrentados pela jornalista Eva Tau, que está em tratamento oncológico, mas mantém o alto astral mesmo com a enfermidade. Você vai ver também que os principais lances do Vila Nova e Jataiense estão aqui na telinha conosco. E também uma pergunta, ouviu já falar do piqui sem fim? Ele existe e a gente mostra pra você nessa edição do Boa Noite Goiás, que está no ar. Olá pra você, seja bem-vinda à TV Brasil Central, entrando no ar ao vivo agora com Goianão 2024 aqui, em parceria também com a TV Assembleia Legislativa de Goiás. Muito bem, sempre te lembrando que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia e também pela TV Brasil Central. E o principal deles é a Atlético e Crack, a bola rola a partir das 7h30 no Estádio Antônio Asioli, a gente coloca a sua participação, opinião, todas as matérias e tudo que nós vamos ver. A primeira vitória seguida antes da equipe do Crack de Catalão, que está ali de treino novo e tentando recuperar no Campeonato Goiano. Tem imagens ao vivo aí do Estádio Antônio Asioli, que está um tapete, é onde pouca gente vai conferir esse jogão ao vivo. Aos poucos a torcida vai chegando de Campinas, a gente já vê nuvens pesadas ali, chove nesse momento aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, daqui a pouquinho a chuva deve chegar lá no Estádio Antônio Asioli. A gente vai trazendo todos os detalhes dessa transmissão para você aqui na tela da TV Brasil Central. Nos acompanham hoje aqui na bancada os comentaristas. Rafael Vasconcelos, boa noite! Boa noite, Thaís, boa noite a todos os nossos telespectadores, internautas, ouvintes nessa audiência extraordinária. Boa noite ao Danilo Dias, ao Evandro Gomes, que jogo, o Atlético crescendo muito de produção. Gosto demais do futebol do Shailon, de repente ele brilha novamente. Transmissão de hoje eu quero dedicar, Thaís Freitas, a Andressa Kalas, que é nossa produtora, produtora do Goianão, do TBC Debate, que hoje completa mais um ano de vida, essa grande profissional. Parabéns para a Andressa, nossa querida produtora aqui. Estamos todos da equipe felizes e vamos pagar uma rodada de pizza para ela nos bastidores. Pena que meu aniversário é só em outubro, viu, gente? Mas acontece lá no Tempo de Goianão. Dia 6 de outubro? Dia 8 de outubro. O meu é dia 4. Aí a gente pode fazer uma festa dupla. Verdade. Bom, boa noite para ele. Evandro Gomes, seja bem-vindo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Rafael. Boa noite, Danilo. Boa noite à minha nobre família goiana. Estou vendo aqui a escalação do Atlético, com dois centroavantes, mudança no meio da zaga. É um Atlético diferente, mas ainda assim favorito para ganhar do craque. Seja bem-vindo, Danilo Dias, que vai trazer para a gente os detalhes de quem esteve lá do outro lado desse jogo. Ele foi atleta de futebol, hoje é comentarista, está aqui na bancada e traz todos os detalhes para a gente, Danilo. Boa noite, Thaís Freitas. Aos nossos colegas. O que dizer de Evandro Gomes, a referência da nossa comunicação. Rafael Vasconcelos, um diretor, um comunicador nato, um amigo que a comunicação me deu. E a você de casa, nosso telespectador que está aí nesse dia finalzinho de dia, à tarde anoitecendo, chuvoso em Goiânia, mas prontos para acompanhar Atlético e craque, que colocam dois opostos no campeonato. Um time com um dos piores ataques da competição, é o craque de catalão, não fez sequer um gol dentro dos seus domínios, vai visitar o Atlético agora no primeiro de dois jogos fora de casa. O Atlético vai encerrar hoje o terceiro jogo consecutivo dentro do seu estádio e é isso que vamos ver daqui a pouquinho ao vivo aqui na TVC. Bom, ontem nós ficamos devendo sorteios de camisa, vários. A gente vai começar agora sorteando a camisa do Vila, que a gente ficou devendo para quem postou foto lá no Instagram da TV Brasil Central. Do Vila não, do Atlético Goianiense, me desculpe. Não, gente, peraí que eu estou confundindo tudo agora, é muita camisa. Foi do jogo de ontem, do Atlético ontem a gente pagou ao vivo, não é isso? Hoje a gente vai pagar ao vivo a camisa do Vila desse jogo contra a Jataiense, tá bom? Você que postou foto lá no Instagram da TBC e marcou arroba TV Brasil Central, seu nome vai estar nessa urna aqui que está ao lado de Danilo Dias. Danilo Dias vai fazer as honras da casa agora, sorteio a Copa do Brasil, meu amigo, mas sem polêmica, mexe direito as bolinhas aí. Por favor, hein? Por favor. Vamos lá, vamos mexer. É isso, vamos balançar. Não vale só de ladinho, vai no centro também, aê. Fecha a urna, dá uma sacudida também. Isso, vira de cabeça para baixo. Cadê que você vai contar ali no meio, né? Ó, de novo, ó, sem olhar. Boa. Na hora que você falar para eu parar, eu paro. Parou, vai. Não, não, a câmera não pode sair dele não, para não ter truque. É. Então fica comigo aqui, ó. Fica com você e já tira. Já tira o papelzinho. Tá parado, Thaís. Vou até olhar a música. Aqui na Copa do Brasil, não. Peguei. Certo? Tá olhando. Abre e mostra para a câmera o nome do vencedor dessa camisa do Vila. Olha. Olha, é uma menina ou menino? O que vocês acham? Menina. Menina. Acertou. As meninas sempre ganham. Tá aqui. Então, o Leandro, que tá pequenininho, eu vou pegar aqui, que tá muito pequeno. A câmera não vai conseguir ler. O interessante é na pizza da Thaís, que ela falou que vai pagar. Arroba Letícia BF. Deixa eu ver se o João consegue pegar aqui do meu lado. Letícia BF. Tá bem pequenininho o nome, ó. Letícia, você levou a camisa do Tigrão. Você postou a foto lá no Instagram da TV Brasil Central, mas com a gente tá aqui, ó. Você foi a vencedora, eu vou guardar aqui no bolso, passar para a produção, que vai entrar em contato com você pelo direct aí do Instagram, para dar um jeito aí para você vir buscar seu prêmio, tá bom? Agora, quem esteve ontem no nosso canal oficial do YouTube também ganhou a carreira. Camisa. É, gente. A gente vai colocar agora aqui o sorteador eletrônico para trazer para você daqui a pouquinho. Tá, daqui a pouquinho a gente traz o sorteio da camisa do Vila e da Jataiense de ontem, que foi no nosso YouTube da Brasil Central. A gente vai mostrar aqui ao vivo, porque ontem a internet aqui, gente, falhou. O programa é ao vivo, não deu certo esse sorteio, então a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho quem levou, tá bom? Vamos para o estágio Antônio Ascioli mostrar os vestiários das equipes dessa noite, como está arrumado lá a equipe mandante. Ah, que bonito. A gente vê o Atlético Goianiense hoje vai jogar de vermelho com essa faixa preta, calção preto. É o tradicional uniforme rubro-negro da equipe do Dragão. A gente vê que o Ronaldo vai de branco. Esses são os uniformes que daqui a pouquinho vão estar em campo, em ação, nesse jogo entre Atlético Goianiense e craque. Fechário inteira a rubro-negro, né? Os armários são pretos, o estofado ali é vermelho. Muito bonito e organizado, fechário dentro do estádio Antônio Ascioli. Olha lá, por numeração separada, a chuteira ali fica no andar de cima. Muito bonita a camisa do Dragão com essa faixa, tá ali, ó. Uniforme de aquecimento, a gente vê a camisa ali embaixo. A que tá pendurada é a de jogo, a que tá ali embaixo do aquecimento. O jogador desce do ônibus, vai pra lá, veste essa do aquecimento e vai pro gramado. Parabéns à rouparia do Atlético Goianiense, muito bonito o trabalho feito. É legal ver a casa arrumada assim, né, menino? Você chega a dar um ar de tranquilidade, Danilo? Sem dúvida nenhuma, Thaís. A organização, né? Aquela vontade de você entrar em campo, você ver o seu uniforme. Alguns clubes adotam o nome na camisa, né, Rafa? Então é bacana você chegar, ver sua numeração fixa, o seu nome ali atrás da camisa. Mas no caso do Atlético aí, bem organizado, vestiário aconchegante. E o gramado dispensa comentários, né, Rafa? Vimos durante a semana uma chuva torrencial que se fez sentir em Goiânia. O gramado suportou bem e não vai ser diferente, porque nesse momento chove bastante lá no Antônio e a Senhora. Alguns verões gramados do Brasil, né? É? Olha o Dragolino dançando ali, o Marcelão com aquela marra fazendo a segurança na porta do ônibus. Tá descendo ali o Robson Porto, fisioterapeuta da equipe que acompanha o time. Quase um mágico, né, Nara? A gente chama ele de bruxo, não é verdade? Tá chegando ali os jogadores, o Robson Porto cura qualquer coisa, viu, Rafael? Se você quiser se empenar daí, precisando do alinhamento e do balanceamento. Ele gosta do Depox também, né? Nos faz a gente sofrer, né? Nossa Senhora, o dedo dedói. Menino, o Ronaldo, capitão do time, tá descendo. A turma inteira do Atlético vem aí buscando embalar nesse Goianão, tentando a terceira vitória seguida em casa. Interessante é ver jogador descer com caixa de música, né? Cada um com seu sonzinho, tem uns com um foninho mais discreto, tem gente que desce com barulho, hein, Danilo? Outros que já utilizam desse atributo, né, Lau? O chave já com foninho, é mais na sua privacidade. Outros não, outros já gostam de se energizar ali, né, com aquele momento do som mais alto. Uns descem até dançando. É um momento que antecede, Thaís, aquela adrenalina, né, de você usufruir do jogo, desfrutar daquilo que você treinou durante toda a semana. É um momento que você se energiza, cada um de uma forma, né, Rafa? Como era você? Você era tranquilo, discreto ou você era bagunceiro? Eu era com fone de ouvido. Ah, discreto. Eu era mais discreto. Exato. Na Europa, os jogadores são mais discretos. São mais discretos. E eu peguei um treinador holandês na época, Evandro, ele odiava música brasileira. Eles não gostam de música no vestiário, não tem isso, né? Não, lá é tudo... A música holandesa deve ser uma beleza. Nossa! Deve ser maravilhosa a música holandesa. Tem música bonita em todos os lugares. Ó, a gente viu o vestiário do Crack nesse momento, vem jogar de branco hoje, com umas listras azuis ali. Crack vem de branco com calção branco. A gente vê a camisa do aquecimento, ela é azul. Tá ali o vestiário da equipe de Catalão. Crack que vai estrear o técnico Leandro Senna, né? Nessa semana tivemos a demissão do Wagner Lopes. Tá ali a equipe do sul do estado descendo do ônibus, chegando como visitante no estádio Antônio Ascioli, buscando a reação no campeonato goiano. A gente vê a equipe do Crack de Catalão voltando no assunto de rouparia, Danilo. Roupeiro é um dos melhores amigos do jogador? Sem dúvida, Thaís, porque a energia dele contagia, né? Naquele momento que ele passa pra preparação do uniforme, preparação pros treinos. E é aquele momento que ele tem que ser engraçado, ele tem que ser uma pessoa do bem. Porque tudo que ele transmite pra nossas roupas, é a gente reflete depois dentro do campo. Então, ele se torna o melhor amigo, Rafa, aquele cara confidente, né? A gente coloca apelido. Eu sempre tive roupeiros em que eu fazia amizade, em por onde passei. E no final da temporada... Ganha bicho também, o roupeiro? O roupeiro ganha parte do bicho. E aí a gente faz a caixinha, né? Ali dentro. E aí distribui um pouco mais pra ele. Muito bem, a gente vai então ao vivo pro estádio Antônio Ascioli. O Pedro Henrique Rabelo, nosso repórter que hoje vai trazer as notícias do Dragão Jatá Apostos. Boa noite, Pedro. É com você. Boa noite pra você também, Thaís. Boa noite pra nossa bancada, super qualificada pra mais uma transmissão do Campeonato Goiano 2024. Muita chuva, diga-se de passagem. Agora há pouco estava tranquilo, mas de uma hora pra outra a chuva caiu com muita força nesse momento mesmo. Os goleiros já estão trabalhando, fazendo um trabalho de aquecimento. Os goleiros do Crack de Catalão também entrando agora. Mas o fato é que a chuva agora começou antes do que foi no meio de semana. Mas vamos lá, né? O Atlético tá tendo essa sequência muito positiva. Aliás, esse ano, o Atlético teve uma tabela que o beneficiou bastante. Porque ele teve jogos contra a Aparecidense e Vila Nova como visitante. Todos aqui na Grande Goiânia. Depois de uma sequência, encerra hoje com três jogos dentro de casa. Depois ele vai ter o Clássico como visitante contra o Goiânia no Olímpico. E depois vai ter o Goiatuba aqui no Ascioli. Então a sequência onde o Atlético não teve que encarar aquelas longas viagens como, por exemplo, pra Jataí, pra Catalão. Então a tabela do Atlético foi muito boa. Um momento de recomposição, né? De recuperação. O Atlético está vivendo porque no início não foi bom. Hoje conta com o retorno do Baralhas que cumpriu suspensão automática. E nós vamos acompanhar essa trajetória do Atlético até aqui no Goianão buscando, sempre é bom lembrar, o tricampeonato goiano o Atlético nesse momento é bi, busca o seu tricampeonato. Vamos acompanhar a caminhada rubro-negra nesta reportagem agora. Confira. O Atlético começou mal o campeonato, mas vem se reabilitando. É verdade que começou vencendo fora de casa o Morrinhos pelo placar de 1 a 0 marcado pelo Shailo. Mas depois piorou. Empate 0 a 0 contra o Goiás em casa. Derrota para a Aparecidense por 2 a 1 e derrota para o Vila Nova no Clássico com o mesmo placar. Mas nada como uma sequência dentro de casa. Venceu o Anápolis por 2 a 1. O Iporá 3 a 0. Hoje tem o craque de Catalão. Depois, o Goiânia no Estádio Olímpico aqui na capital. E o Goiatuba dentro do seu estádio. Quantos jogos em Goiânia? Em seguida, é a chance de colar nos líderes da tabela. Na última partida, o meia Shailo foi utilizado como o segundo volante, já que aconteceu a estreia do meia Alerro Cruz. E ele falou sobre essa nova função em campo. Eu fiz a pré-temporada nessa função, né? O Rony ainda não tinha chegado, então eu estava treinando nessa função. E já estava adaptado, né? Já estava pronto para poder fazer essa função. É claro que depois eu fui, joguei mais para frente, né? O Raul começou jogando, depois veio o Rony. Mas, é... Para mim, está muito tranquilo. Eu fui para essa partida tranquilo, sabia o que tinha que fazer e, claro, é uma posição que você precisa defender um pouquinho mais, mas também não posso deixar de atacar, né? Que é a minha característica principal. O meio-campista Shailo, jogador titular do Atlético desde o ano passado, jogador que tem moral na casa, conhece como que funciona o dia-a-dia do Atlético, as cobranças do presidente Adson Batista. Vamos à escalação. Escalação do Atlético tendo o Ronaldo mais uma vez, Maguinho na lateral direita, a dupla de zaga é uma dupla de zaga nova. Sai Adriano, Martins e Alex Vinícius para a entrada do Luiz Felipe, que é aquele zagueiro titular do ano passado no Campeonato Brasileiro da Série B, e o Pedro Henrique. O Pedro Henrique também vai ser titular hoje, nesse dia chuvoso aqui no Ascioli. Na lateral esquerda continua o Guilherme Romão. No meio campo, Gabriel Baralho está de volta, entra na vaga do Rony, Zuleta e Alejo Cruz, tendo também o Shailo no meio campo. Se o Jair Ventura colocar aquele esquema do último jogo, o Shailo joga um pouco mais recuado para poder dar mais liberdade para o Alejo Cruz. E no ataque, ali ao lado do Shailo ou do Alejo, tendo Wagner Love e Daniel. O Luiz Fernando, por opção, fica no banco de reservas nesse jogo de hoje contra o craque de Catalão. Vou pedir o Cleomar aqui para mostrar nada da chuva parar. Já chove aqui há uns 15 minutos. Se continuar assim, a qualidade do jogo, mesmo com o gramado excelente e o sistema de drenagem excelente no Ascioli, a qualidade do jogo pode ser comprometida. Taís? Muito obrigada, Pedro. A gente vê ali realmente muita chuva, até os goleiros já treinando ali a habilidade já em pegar uma bola mais rápida, uma bola molhada num gramado como está hoje o Estádio Antônio. Olha, a gente torce que essa chuva seja passageira, que até 7h30 a gente já consiga ter menos água para esse espetáculo que daqui a pouco você vai acompanhar com imagens exclusivas aqui da TV Brasil Central. Taís? Oi, Rafael. Rapidinho. Quando eu jogava na base, eu não sei o que o Danilo vai dizer, o Evandro também, o goleiro era o mais treinável, o mais sofria nos treinamentos. era assim, né? Sim. Sempre é o primeiro a chegar e o último a sair. Exatamente. Goleiro é profissão cruel ser goleiro. Vamos lá ouvir a Beatriz Mona que vai trazer as novidades do Leão do Sul, craque de Catalão que está decepcionando nesse Goianão, gente. Não está fazendo jus à tradição. É o time do interior que tem dois títulos de campeão estadual e esse ano está lá embaixo. Vice-lanterna nesse momento, Beatriz Mona, como é que vem o craque para esse jogo com o Dragão? Boa noite, Thaís e a todos que estão nos acompanhando. Bom, o craque perdeu para o Goiatuba por 1x0 em casa na última rodada. Essa foi a quarta derrota em seis jogos na competição e depois de mais um resultado negativo o técnico Wagner Lopes foi demitido. E por isso, a grande novidade do craque para o jogo de hoje diante do Atlético Goianiense é a estreia do técnico Leandro Sena de 47 anos. Ele fará a sua primeira passagem pelo futebol goiano, ele que veio do Asa de Arapiraca. Antes de trazer a escalação do craque, a gente confere um pouco da trajetória do craque do craque no Goianão 2024. No Goianão 2024, o craque teve quatro derrotas e dois empates. Ambos sem gols. O primeiro 0x0 foi diante da Aparecidense em casa na segunda rodada do estadual. O segundo contra o Anápolis na quarta rodada no estádio Jonas Duarte. Na estreia da competição, derrota fora de casa. O craque perdeu por 2x1 para a jataiense no estádio Arapucão. O duelo foi marcado por dois belos gols de falta. Um para o craque e outro para a jataiense. O do craque marcado pelo lateral Everton Brás no primeiro tempo aos 40 minutos. Já o da Raposa garantiu a vitória da equipe aos 50 da segunda etapa nos pés de Benio. O primeiro gol da partida também foi marcado pelo time da casa com PH. A última derrota foi para o Goiatuba em Catalão na sexta rodada da competição. O E1 do Sul venceu o azulão por 1x0 com gol de Guilherme Pitbull. O craque ainda não venceu no Goianão 2024 e somou apenas dois pontos de 18 disputados. E é o penúltimo colocado entre os 12 times da competição. Bom, isso aí agora a gente vai para a escalação do craque para o jogo de hoje. Clériston no gol na defesa Wagner Manaus Correia Márcio Luiz e William Goiano e também Matheus Silva no meio campo Júlio Pacato e Luiz Fernando e no ataque Igor Vinícius João Celere e Ada Ilson esse é o craque para o jogo de hoje, Thaís. Pedro Henrique Muito obrigada Beatriz Mora pelas suas informações aí do craque meninos a gente tem aí então escaladas as equipes alguma surpresa na opinião de vocês é normal a gente já viu o técnico de Aventura querer rodar o elenco a essa altura do campeonato mas e aí surpreendeu? O Alex o grande narrador né Evandro Danilo muito atento a todos os detalhes ele já disse três zagueiros para o craque de catalão será que muda alguma coisa? Sinceramente eu não sei porque quando a gente fala de esquema tático os jogadores não ficam parados ali no 3-5-2 eles se movimentam então em alguns momentos o craque de catalão vai ter cinco na defesa né juntando com mais dois dois ou três volantes ali vai ter oito na defesa em alguns momentos vai atacar com quatro cinco, seis então muitas vezes essa mudança de esquema tático evidentemente faz a diferença em outras situações não a gente vai precisar ver pelo menos os 15 minutos de jogo para a gente ter uma análise mais profunda né Evandro? Mas isso talvez seja em função do treinador novo do Senna que está chegando aí o treinador quando ele chega ele não conhece o time do craque qual é a primeira coisa que ele vai fazer nós estamos perdendo vamos jogar contra um time que vem de duas vitórias seguidas que é o Atlético joga como favorito vamos colocar três zagueiros ali para dar uma segurada depois solta um pouco a equipe eu vi que o Atlético mudou bastante também mudou o miolo de zaga o Luiz Felipe é um jogador que volta hoje depois de disputar uma boa série B pelo Atlético não ficou no Santos voltou Pedro Henrique é um jogador forte também um zagueiro que tem uma chegada muito forte no adversário e muda também a parte da frente onde coloca dois centroavantes Love que finalmente desencantou marcando o gol contra o Iporá e o Daniel que também já marcou um gol nesse campeonato então é um Atlético e o Jair vai poder observar outras formações além daquela que ele já vinha tendo e ganhando os jogos o Daniel Danilo ele deve flutuar mais o Wagner Love ficar mais fixo exato e é um momento ideal para o Atlético fazer isso vai ter situações que ele vai ter que jogar no sistema com dois atacantes mais fixos os jogadores de beirada para ter um volume no um para um e ele faz no momento certo o terceiro jogo dentro de casa enfrentando um dos piores times Rafa e Ivan que eu vi jogando nesse campeonato goiano junto ao Morrinhos provam as posições em que se encontram o craque que fez um gol sofreu seis e uma campanha pífia não conseguiu fazer gols dentro do seu estádio aonde consegue igualar vários jogos foi assim contra a equipe do Vila Nova que dificultou e muito a tarefa do Vila contra o Goiás também ele dificulta em certos momentos mas um time que vem aqui para não perder deve ser essa essa mensagem que o novo treinador do craque vai passar para os seus jogadores provando na sua escalação com uma linha de três e povoando o meio campo ali deixando um atacante isolado à frente eu aposto que vai dar certo é? eu estou apostando em Daniel e Wagner Love ali vão dar certo jogando juntos o craque tem 15 pontos a disputar ele está fechando hoje a sétima rodada do campeonato tem apenas dois pontos sem nenhuma vitória no ano passado nós tivemos a queda do Grêmio Anápolis com sete pontos e a do Iumas com cinco olha aí então o time do do craque precisa se virar ganhar pelo menos dos cinco jogos que ele terá ele tem que ganhar no mínimo uns três para chegar a onze e ver o que acontece no fim será que ganha disso? repete a pontuação do ano passado aí por gentileza a do craque o ano passado o craque fez não, não, não os dois que caíram o que caiu o Anápolis caiu com sete o Iumas caiu com cinco então talvez com duas vitórias pode ser e o que vai causar mais estranheza vai ser agora Thaís nessa altura do campeonato o craque era o vice-líder da competição o Atlético era o primeiro colocado o craque tinha onze pontos Thaís nesse momento do campeonato goiano com três vitórias em seis jogos ou seja uma campanha totalmente extinta do que foi na temporada passada fez dezoito pontos o craque na primeira fase do campeonato do ano passado olha aí que lhe garantiu a vaga na série D depois ele ganhou mais um jogo totalizando 21 o que deu ao craque uma quinta colocação na competição e aí nas quartas de final perdeu para a Aparecedência perdeu ganhou um jogo perdeu outro é gente que diferença vamos ver se consegue se reabilitar no estadual mas também do outro lado hoje tem um adversário bastante difícil uma crescente no campeonato bom agora eu vou trazer para vocês os vencedores da camisa do Vira e da Jataiense que foram sorteadas ontem pelo nosso canal oficial do Youtube da Brasil Central lembrando você que hoje tem também corre lá no canal oficial da Brasil Central no Youtube se inscreve gente precisa se inscrever fazer esse canal crescer para vocês ganhar a camisa aqui vai lá que hoje tem uma camisa oficial do Atlético uma camisa oficial do craque é só subir lá no chat ao vivo eu quero a camisa do dragão ou eu quero a camisa do leão do sul você participando lá comentando com essa hashtag você vai estar participando do sorteio e ontem quem mandou a hashtag eu quero a camisa do tigrão ou eu quero a camisa da raposa participou do sorteio vou trazer agora o nome do ganhador do Vila Nova quem levou foi o Ronaldo Cacheta Ronaldo Cacheta ganhou a camisa do Vila esse eu conheço viu é seguidor aqui das redes sociais da ABC meu seguidor seguidor ali do canal oficial da Brasil Central merecida torcedor do Vila Ronaldo Cacheta ganhou essa camisa e da Jataiense quem levou foi a Denise Barbosa foi a vencedora da camisa da Jataiense para buscar o prêmio gente é muito simples vocês vão ligar para o Alexandre que é da nossa produção aqui do esporte o número vai aparecer aqui na tela para você vocês vão ligar agendar o melhor dia e horário para estar vindo buscar seu prêmio na TV Brasil Central tá bom coloca por favor aqui o número de produção para falar com o Alexandre alguém canta no meu ouvido que eu falo aqui para a galera também a gente ajuda porque é só você ligar conversar com o Alexandre e marcar seu horário tá aqui ó 62991217959 991217959 fala com o Alexandre e marca seu horário tá bom a gente vai fazer um rápido comercial aqui a gente já volta goianão 2024 oferecimento esquina 62 a esquina mais charmosa de Goiânia e aparecida Falone Máquinas tudo para sua confecção carne suína tem marca bom frigo o pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express que te leva quilômetros a frente papelaria tributária onde cada um tem o seu papel e Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país no estado que dá certo a educação está no topo do ensino no país são mais de mil escolas reformadas e entregues com alto padrão de qualidade todos os alunos da rede estadual recebem kits com uniforme e Chromebook os Cotex escola do futuro e Bolsa Estudo garantem qualificação e oportunidade aos goianos mais escolas de tempo integral e escolas padrão século 21 com queda recorde na evasão escolar Goiás é exemplo para o país e agora em 2024 vai continuar avançando governo de Goiás o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil Goianão 2024 oferecimento Esquina 62 a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas tudo para sua confecção carne suína tem marca Bom Frigo o pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express que te leva quilômetros a frente papelaria tributária onde cada um tem o seu papel e Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país e Juninho Autossom e Juninho Autossom e Juninho Autossom de volta aqui com Goianão 2024 na tela da TV Brasil Central hoje mais um dia de transmissão essa que é a sétima rodada já começou mais cedo com a equipe do Iporá recebendo o Goiatuba e perdendo por 3 a 1 nós claro vamos mostrar para você todos os detalhes dessa rodada e a gente já começa com os gols dessa partida na narração de Alex Rodrigues e o primeiro gol do jogo foi do Iporá Maurício meio campista aproveitou o cruzamento e fez 1 a 0 para o Lobo Guará conseguiu abrir o placar a equipe da casa toda a comemoração do Iporá na luta pela permanência na primeira divisão do Goianão mas o Goiatuba reagiu depois do cruzamento a bola na segunda trave foi escorada e o Azulão conseguiu o gol de empate com o Elivelton toda a vibração de Elivelton comemorando o gol de empate do Azulão o gol do Goiatuba e foi atrás da virada a bola ali dentro da grande área e o Jean Correia dominou e tirou do goleiro fazendo 2 a 1 Goiatuba toda a comemoração do camisa número 10 Jean Correia e ainda deu tempo do terceiro gol do Azulão do Sul Leandrinho foi o autor do gol a jogada se desenvolveu pela esquerda ele arrancou e na cara do goleiro rolou para o Leandrinho que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede antes ainda tirou bem o goleiro do Iporá Iporá 1 Goiatuba 3 Thaís muito bem Goiatuba que com esse resultado de momento na oitava posição o Iporá na décima colocação do Goianão depois desse jogo de hoje pela sétima rodada que vai se encerrar daqui a pouco com o Atlético recebendo o craque meninos o Goiatuba está na terceira colocação a terceira eu confundi com o Goianês terceira colocação Goiatuba uma grande surpresa voltando agora o Iporá o Iporá travou aqui com cinco pontos tem apenas uma vitória lembrando que o Iporá o ano passado chegou a 14 pontos ele ainda tem 12 em disputa com o cinco que ele tem ele precisa ganhar pelo menos mais uns dois jogos para tentar escapar quatro vitórias dois empates e apenas uma derrota Rafael uma campanha do time que volta a divisão principal do nosso campeonato goiano é a campanha do Goiatuba até o momento oito gols feitos cinco gols sofridos 14 pontos a terceira colocação no campeonato goiano como vemos na tela no momento Rafa um time que ainda tem três jogos para fazer e desses três dois serão dentro do seu estádio lá Divino Garcia Rosa contra não são quatro Panápolis e o Goiás o Goiatuba tem quatro jogos ainda ainda tem por realizar três jogos ele faz mais três jogos no campeonato goiano perdão quatro jogos tem a Aparecidense também é que foi a sétima rodada exato ele pega dois jogos fora de casa Aparecidense e o Atlético e dois em casa o Anápolis e o Goiás já dá para cravar que o Goiatuba vai estar na próxima fase vai estar entre os oito agora a dúvida é se vai ficar entre os quatro porque até agora o melhor time do interior sem dúvida alguma é o Goiatuba e nessa rodada ele não pode ser alcançado pelo Atlético então certeza absoluta que ele termina na terceira colocação e me chamou muita atenção esse Goiatuba no jogo de estreia contra o Vila toque de bola personalidade coragem naquela ocasião acho que o Evandro se lembra o Danilo também o Goiatuba deixou muito espaço principalmente nas laterais e o Vila deitou e rolou por ali mas foi um jogo muito legal muito bom do Goiatuba a gente já via que o Goiatuba poderia dar trabalho nesse campeonato goiano eu acredito que nós vamos ter os quatro aqui da capital numa fase semifinal se terminasse como está hoje o Vila Nova pegaria o Goianésia o Goiás pegaria a Jataiense o Goiatuba pegaria o Anápolis e o Goiânia enfrentaria o Atlético que é o clássico de domingo lá no estágio olímpico verdade lembrando que o Atlético naturalmente tem um jogo a menos né sim se o Atlético vence hoje ele chega ele ultrapassa o Goiânia ele chega na quarta colocação bom vamos conferir então o retrospecto entre os dois times que entram em campo daqui a pouco entre Atlético e Crack olha como é o histórico dessas duas equipes segundo o site Futebol de Goiás e suas histórias Atlético e Crack de Catalão se enfrentam desde 1966 até hoje tivemos 41 vitórias do Atlético 20 vitórias do Crack e foram 17 empates o Dragão marcou 137 gols o Crack 88 o último confronto foi no ano passado vitória do Atlético no Ascioli por 1 a 0 com esse gol de Moraes e depois acabou sendo punido por manipulação de resultados a última vitória do Crack de Catalão foi nessa partida em 2021 jogo que curiosamente aconteceu na Serrinha o Atlético até que fez 3 gols 2 de Riccieli e um de Carlos Henrique mas o Leão do Sul estava impossível com Amorim Davi Ceará Henrique Thiago Potiguar e Allen no primeiro toque na bola venceu o Dragão por 5 a 3 nosso narrador Alex Rodrigues narrou o jogo o Crack agora para encerrar mais uma vitória do Crack em 1997 ainda no antigo estádio olímpico Verona abriu o placar de cabeça Verona de cabeça 1 a 0 para o Crack e o Crack ampliou com Leonardo com estilo 2 a 0 o Crack placar final e hoje no bairro de Campinas quem leva a melhor quem leva meninos solta a bomba para vocês acho que o Atlético esse jogo tem uma história de decisão de campeonato goiano 1967 no velho antigo estádio Antônio Ancioli o Atlético perdeu para o Crack por 1 a 0 um gol do Toró e o Crack foi o primeiro campeão o segundo porque o Anápolis tinha sido campeão quando foi criada a torcida organizada o Crack chama Barra 1967 exatamente foi quando o Crack foi campeão em cima do Atlético aqui no Ancioli mesmo sem dúvida o Atlético é favorito agora futebol tem as surpresas você não pode subestimar você não ganha na véspera então o Atlético tem que andar tem que entrar em campo ligado porque o Crack vai jogar a vida o Atlético vai atuar por mais um jogo para o Crack é tudo ou nada a chuva pode igualar um pouco o jogo em alguns momentos digo isso porque o campo pesado mas com a drenagem muito boa Evandro Rafa pode facilitar um pouco o igualamento do jogo porém eu vejo o Atlético tecnicamente muito superior à equipe do Crack de Catalão prova os números falam por si um time que não conseguiu encaixar uma defesa que sofre muitos gols principalmente quando joga fora de casa vai enfrentar um ataque possante com Daniel e Wagner Love o meio campo muito bem formado com a qualidade de Shailon Zuleta que eu gostei muito no jogo diante da equipe do Anápolis o Alejo Cruz jovem de 23 anos eu vejo um favoritismo todo ao Atlético Thaís se a drenagem do campo estiver 100% aí nem a chuva é capaz de igualar o jogo para o Crack e parece que está né Thaís pelas imagens parece que até diminuiu a quantidade de chuva que estava caindo a gente vê muitas poças ainda ali no gramado mas pelo menos a quantidade de água caindo parece que já está um pouco mais branda tomara que até a hora do jogo dê para dar uma escoada maior nesse gramado Danilo o jogador gosta igual o piloto que tem gente que prefere correr na chuva jogador gosta de jogar na chuva Thaís é muito melhor você estar jogando e a chuva cair do que você iniciar uma partida com a chuva já digo isso porque quando você está ali no calor do jogo você sente aquela chuva você está na adrenalina até aumenta um pouco mais a sua tensão de dar um carrinho na bola o gramado já fica um pouco mais com a bola mais rápida mas quando você vai iniciar a partida com a chuva aquele uniforme pesado Rafa sabe daquela moleza até que você aquece aí fica mais dificultoso para você acelerar a grama fica um pouco mais pesada por isso que eu digo que pode igualar um pouco o jogo mas tirando isso a qualidade técnica dos jogadores do Atlético vai sobressair você pode lembrar que o jogo do Atlético contra o Iporá o Atlético ganhou o jogo por 2 a 1 foi um gol do Atlético saiu no fim do Wagner Lobby para marcar no último minuto da partida o Atlético teve um domínio total da partida todavia teve dificuldades para fazer os gols então assim é uma superioridade que a gente vê que o pessoal do Atlético não está ainda solto em campo aquele time que encanta o Alejo Cruz fez a estreia contra o Iporá com chuva também ele é um jogador leve é um canhoto tem qualidade técnica mas estava muito inibido na partida contra o Iporá pode ser que hoje embora com o campo ainda pesado mas é bom que se diga esse campo do Atlético não existe nada igual em termos de gramado dele pode cair um dilúvio de água ali que você vê que a coisa está normal e hoje é um grande teste e até agora o gramado se comporta muito bem Rafael a gente viu que o Wagner Lobby abriu a porteira no último jogo em casa contra o Iporá hoje um gramado assim um cara técnico como ele um chutão do Wagner Lobby ali pode dar um arrepio ali no Clériston o goleiro do craque? pode eu acho que foi o Pedro que perguntou para ele se tira o peso das costas fazer um gol ele que vinha de um jejum precisava marcar foi a primeira bola na rede dele no campeonato goiano vestindo a camisa do Atlético e agora tem tudo para deslanchar porque é o seguinte eu não sei o que o Danilo pensa o Evandro pensa mas o centroavante talvez seja o jogador que mais corra menos corra durante uma partida por quê? ele tem que correr na hora certa existe uma frase legal no futebol quem corre é a bola então ele não tem aquela constância de corrida como um lateral como um volante o centroavante ele tem que saber se posicionar dar arrancada no momento certo e é totalmente possível um atacante atuar bem com 40 anos de idade um grande segredo para o goleador é a colocação dele é o tempo de bola é onde ele está a gente teve vários jogadores artilheiros no futebol brasileiro que não eram tão tecnicamente excepcionais o Túlio mesmo foi um verdade Dario Dario maravilha o Dario falava mesmo eu não sei jogar futebol não tive tempo de aprender a jogar futebol porque eu só sei fazer gol Jardel que era parecido com Dario centroavantes mesmo de verdade teve Careca teve Reinaldo teve Ronaldo Romário esses caras sabiam jogar mas outros que foram Serginho Lapa foram abençoados meninos já que vocês tocaram nisso eu quero levantar uma polêmica vocês não acham que o futebol está precisando de mais apelidos na época que a gente tinha esses jogadores esses apelidos a gente ganhava mais coisa parece que agora que fica o nome composto não ganha nada a gente vê aqui por exemplo Alex Vinicius Adriano Martins Guilherme Romão Alejo Cruz Alejo Cruz Luiz Fernando cadê os apelidos gente? era tudo nome simples me lembro assim tinha Viola tinha Vampita esses nomes tudo assim e era um nome só só para não falar ontem para você Pelé é só Pelé no jogo do Vila Nova ontem nós tivemos Ben Hur aí ótimo é o nome de filme né mas é apelida legal é ator nós tivemos um Denzel que vem de Denzel o apelido o apelido chama-se como é que é Lee Harrison Lee de Bruce Lee Harrison de Harrison o Chan o Chan já está aí esse outro ele é o Chan ele é o Chan é inventar apelido que ele está ficando muito chato ele é leve ele vai para cima legal que hoje a gente tem um love pelo menos em campo um apelido aí de peso para a gente ver se vai fazer fluir alguma coisa é muito inteligente o assunto que você levanta mas não está faltando é só apelido não está faltando drible está faltando futebol está faltando camisa 10 está faltando passe está faltando futebol brasileiro na essência sim hoje você vê hoje você vê pouquíssimos dribles é o drible Danilo verdade que muda o jogo que abre o espaço é o drible que faz com que o futebol saia da caixa verdade por isso que eu gosto demais do Shailon não é aquele drible muito mas ele é o cara que dá o passe diferente não dá o passe de lado a sutileza e tem gente que ainda o critica eu sou fã do Shailon Shailon é um nome legal Shailon é um nome legal diferente mas é nome né não é apelido falando em Wagner Love Thaís foi importante ele ter desencantado no último jogo mesmo que nos últimos segundos da partida né ele que o último gol tinha sido feito com a camisa do esporte apenas no dia 9 de outubro de 2023 Thaís é muita água hein estamos vendo ali o pessoal passando um rodo ali no gramado para ajudar a escoar as poças de água que nesse momento estão lá no gramado do estádio Antônio Ascioli que mesmo com toda a tecnologia da drenagem que é excelente não está dando conta do volume de água que caiu em Goiânia nesse início de noite uma cena rara de se ver no Ascioli exatamente o Ascioli teve um problema de uma irrigação perto da área que ali alagava criava lama consertaram ficou perfeito o gramado mas em função da chuva muito forte outro detalhe a torcida do Atlético desconheceu a chuva contra o Iporá foram mais de 3 mil pessoas lá debaixo de chuva porque o campo do Atlético estádio Antônio Ascioli dos três aqui que mandam jogos Vila Nova no Ouba Goiás na Serrinha e lá no Ascioli do Ascioli é o mais confortável tem quatro setores de arquibancada todos cobertos é e hoje também tem lançamento de plano de sócio torcedor o pessoal que for lá torcedor do Atlético vai poder conhecer de perto e saber das vantagens de ajudar o seu time do coração lá no estádio Antônio Ascioli então acredito que a gente vai ter um bom público Evandro Gomes apesar da chuva é porque o horário ainda está um pouco cedo o pessoal está saindo do trabalho o trânsito ali na região de Campinas é um pouco difícil nesse horário de pico então mais tarde um pouco a gente vai ver um volume maior nas arquibancadas pelo menos a charanga a gente já viu chegando ali na parte da torcida organizada do Dragão os instrumentos musicais estão lá está garantido o barulho a batucada lá na arquibancada né menino? é muito bom né? e o que o Rafa trouxe né o Thaís essa falta da essência do futebol brasileiro que foi o que encantou o Evandro pode falar muito bem ele que já fez vários campeonatos goianos já viu várias copas do mundo é a essência do futebol brasileiro que é a raiz é o drible é a reverência é a alegria de ter a bola nos pés de jogar descalço e a gente vem perdendo isso ao longo dos tempos querendo nos adaptar aos europeus e prova que nós não estamos adaptando que nas últimas três edições de Copa do Mundo fomos eliminados por seleções europeias nós não podemos deixar o modo brasileiro de jogar aquele futebol raiz dos pés descalços do drible da alegria da magia que foi esse futebol que encantou o mundo eu escrevi até um artigo tempos atrás com o seguinte título o Brasil odeia craque eu me lembro que o Dunga mesmo o Neymar com 18 anos de idade levou o Júlio Batista o Ronaldinho Gaúcho que é um gênio que a gente morre de saudade ele jogou quantas Copas do Mundo? ele jogou a Copa do Mundo de 2002 e de 2006 ele ficou de fora da Copa de 2010 ele ficou de fora da Copa de 2014 então treinador principalmente os gaúchos repare eles achavam que ganhavam de todo jeito mesmo o Brasil sendo campeão em 2002 o Romário ficou fora da Copa do Mundo então essa cultura foi implementada aos poucos e é por isso que o Brasil tem muita dificuldade hoje em dia o último craque do futebol brasileiro dos últimos anos o Neymar o Neymar e tem gente que demoniza o Neymar ele é 60% da seleção brasileira vamos voltar o que acontece hoje Thais, Danilo, Rafael é que o jogador brasileiro ele sai muito novo daqui jogador novo ganhando muito dinheiro você vê a seleção pré-olímpica aí já sofreu uma derrota para a Venezuela por 3x1 perdeu no início do quadrangular para o Paraguai por 1x0 está correndo o risco de nem ir à Olimpíada porque você vê o Hendrick menino de 400 milhões de reais deve ganhar quase um milhão de reais no Palmeiras vai ganhando muito mais lá para o Real Madrid eles hoje não tem mais aquela essência do jogador de bola que corria atrás da bola hoje estão preocupados com o cabelinho bem arrumado é são as indumentárias dentro de campo mostrar os patrocinadores o mediatismo das coisas uma máscara dessa molecada que você vê hoje ele sai muito novo daqui para a Europa se pega essa seleção pré-olímpica são pouquíssimos os jogadores que estão por aqui quase todos já estão vendidos para a Europa muito bem meninos já está quase na hora do protocolo inicial do jogo os atletas já desceram para o vestiário estão vestindo o uniforme oficial vão subir ali para dar início a partida então é hora de eu acionar ele Alex Rodrigues nosso narrador desse jogo de hoje que está aí ó vendo esse gramado cheio de poça Alex eu passo a bola para você agora ótima noite para você Thaís ótima noite para todo mundo nos acompanhando aqui na tela da TV Brasil Central e é com muita água mesmo que a gente vai para mais um jogo do campeonato goiano dessa rodada de número 7 que está sendo fechada com esse duelo tão tradicional entre atlético e craque e aí a criançada não quer saber de chuva não quer saber de água está querendo saber só da satisfação da emoção de entrar em campo ali com seus jogadores favoritos os representantes de sua equipe do coração e aí o quarteto de arbitragem prontinho já também para essa partida está aí o experiente Breno Souza para comandar a arbitragem nesse jogo no estádio Antônio Ascioli lembrando que você pode nos acompanhar também pelo Youtube acesse youtube.com barra tv Brasil Central já participe com a gente utilizando as nossas hashtags para você concorrer a camisa do Atlético a camisa do craque também eu quero a camisa do dragão eu quero a camisa do leão do sul então você que está nos acompanhando pela tv dá aquela passadinha lá no Youtube comente no nosso chat quantas vezes quiserem no final da nossa transmissão durante o nosso pós-jogo tem o sorteio para você os jogadores já estavam ali no trabalho de aquecimento a gente viu e aí Danilo Dias eu te faço a sua pergunta já porque o pessoal estava molhado ali se aquecendo vai lá seca para se molhar de novo situação complicada hein Danilo boa noite para você boa noite Alex Rodrigues muito bom estar ao seu lado novamente em mais uma transmissão aqui pela televisão Brasil Central realmente né os atletas ali se molham troca tudo Alex camisa cueca aquele short térmico meião não tem como alguns ainda até tomam a ducha para tirar aquela água fria do corpo e se enxugar para colocar o uniforme seco para daqui a pouco entrar em campo e fazer a transpiração e desfrutar de um jogo que vai acontecer logo mais é isso aí muita chuva o Atlético é um time mais técnico a gente percebe está jogando dentro de casa e muda muita coisa Evandro Gomes boa noite para você boa noite Alex grande abraço para você estamos juntos sempre um dia na rádio outro dia na TV e vamos levando assim né com muita determinação bom é evidente que o Atlético por ser um time tecnicamente superior ao do craque deve sentir um pouco mais a partida com o campo pesado e a disposição que o craque deve ter em função da estreia de um treinador novo e da necessidade de pontuar sob pena de cair para a segunda divisão o Atlético é indiscutivelmente favorito para ganhar o jogo Rafael Vasconcelos os times daqui a pouquinho estão segurando o máximo que podem ali dentro do vestiário antes de subir para o gramado jogo que promete muito hein Rafael boa noite boa noite Alex boa noite a todos um jogo que promete muito porque o Atlético pensa no campeonato goiano mas se prepara também para outras competições como a Copa do Brasil e como o campeonato brasileiro então cada oportunidade por exemplo para um Daniel que é um garoto no time do Atlético é fundamental e imprescindível porque a oportunidade você não sabe quantas vão surgir quantas vão aparecer então é o momento de mostrar futebol esse início de campeonato goiano é como se fosse uma maratona não interessa tanto como você começa mas é muito importante como você termina é isso e os torcedores vão chegando ao estádio Antônio Ascioli para acompanhar de pertinho mais essa partida do dragão que se reabilitou no campeonato goiano vai engatando uma vitória atrás da outra nessa primeira fase do campeonato goiano tentando alcançar os times que estão ali na parte de cima alcançar o Vila que é o líder da competição o Goiás o vice-líder o Goiatuba que já jogou mais cedo e venceu fora de casa o Iporá pelo placar de 3 a 1 o Atlético atual quinto colocado vai buscando aí chegar a quarta posição ultrapassando o Goiânia que é o próximo adversário do clássico do final de semana aí os times vindo para o campo o craque com o seu uniforme número 2 uniforme branco o Leão do Sul bicampeão goiano única equipe do interior a conquistar duas vezes o nosso campeonato estadual com o Atlético utilizando o seu uniforme tradicional rubro negro camisa vermelha com a listra preta aí o Wagner Love sempre muito requisitado pelas crianças nesse momento de entrar em campo conseguiu no último jogo fazer o seu primeiro gol com a camisa do dragão e aí fica aquela expectativa para saber se agora abriu a porteira vamos utilizar esse termo nessa trajetória do Wagner Love com a camisa do Atlético e vamos à execução do hino nacional no estádio Antônio Ancioli no bairro de Campinas Música 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 Tchau, tchau. 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 aquecidos e a gente já percebe na nossa imagem detalhando muito bem pra você a quantidade de água na lateral do gramado, muita água foi tirada, mas ainda tem muita água isso porque, repito, a drenagem do Antônio Ancioli é uma drenagem muito boa, a gente viu isso no jogo contra o Iporá também com muita chuva, mas apita o árbitro Breno Souza bola rolando no bairro de Campinas e a rodada 7 do Goianão já tenta ali a bola longa o Atlético, a sobra é do craque o lançamento feito para na poça, tenta Igor Vinícius lateral pro Atlético fazer a cobrança vai lá no arremesso o Guilherme Romão tenta a bola longa, tira a defesa do craque Igor Vinícius faz o lançamento, corre atrás dela ali o João Celere, chega primeiro o Luiz Felipe, é estreando com a camisa do Atlético, foi peça importante no Brasileirão do ano passado, chegou a sair do Atlético, não ficaria, mas depois o Atlético conseguiu o retorno do Luiz Felipe junto ao Santos tentava o craque com o João Celere mesmo caído tentou o passe a bola parou na poça d'água o Atlético afasta o perigo, é lateral pro craque fazer a cobrança vai o Wagner Manaus volante improvisado mandando a bola à frente tentando a jogada com Igor Vinícius e a arbitragem já pegando a bola favorecendo o Atlético no campo de defesa e a gente percebe já nesses primeiros movimentos de jogo Evandro Gomes que a bola não vai rolar, o pessoal está tentando ali na base da cavadinha, o estilo futebol de areia porque quem tentou rolar a bola no gramado não conseguiu olha aí o detalhe, muita chuva, muita água rolar a bola não vai Alex em qualquer outro campo não teria a menor condição de se realizar essa partida a Serrinha tem um gramado muito bom o do Vila também é bom mas é incrível o campo do Atlético choveu muito no jogo contra o Iporá não tinha isso é o excesso de chuva mesmo a chuva está suportando está ultrapassando talvez a expectativa até daqueles que fazem as previsões e muito fortes e não dá para rolar a bola vai ter que ser na base do chutão para frente e está aí o Baralhas fazendo a movimentação com o zagueiro Pedro Henrique já vai para o lançamento buscando a jogada pela direita chega afastando a defesa do craque briga pela só para o Atlético Wagner Love fazendo ali o pivô para o Maguinho chega primeiro afastando o perigo dali o Adailson manda a bola pela linha de lado é lateral para o Atlético Alex sim Danilo e muda completamente a estrutura do jogo todo aquele planejamento que você possa ter feito durante a semana até na palestra que antecedia a partida muda por completo porque o jogo passa a ser um jogo mais de bolas alçadas do que propriamente bola ao solo bola lançada para dentro da área o Atlético tentava o craque vai tentando afastar o perigo está aí o Guilherme Romão escorregou ficou sem a bola o craque tentava sair Zuleta aproveitou ali que a bola parou no gramado Shailon casqueirou de leve o Wagner Love quase deu ali para o Alejo Cruz consegue o lateral o Atlético pela direita aí no detalhe o experiente zagueiro Márcio Luiz camisa número 4 do craque dragão com a posse da bola já domina o baralhas chuta contra a marcação ganha o arremesso lateral já vai se preparando ali o Atlético com o Maguinho tomando distância vai para o arremesso manda a bola para dentro da área consegue o corte de cabeça defesa do craque João Celere ou sem a bola insiste o craque tentando tirar essa bola ali do campo de defesa mas a sobra é do Atlético Luiz Felipe tenta a bola à frente consegue encontrar o Alejo Cruz Maguinho mergulha tira de cabeça o Correia para o craque tentava correr com a posse da bola o Adailson foi desarmado Pedro Henrique e a gente já percebe Rafael que o Atlético ele tenta essas bolas pelo alto desde o início do jogo já o craque está tentando conduzir a bola e está tendo muita dificuldade para sair da defesa tenta né e o destaque do jogo é claro que é uma linguagem figurada é a chuva mas nesses momentos o jogador tem que ser criativo também ele tem que se reinventar então tem muita gente que diz o seguinte a chuva favorece o time é inferior o time mais fraco não é bem assim porque o jogador que tem capacidade de improviso ele tem capacidade de se adaptar a qualquer circunstância então é hora de sair da caixinha ter criatividade e até por isso nesses primeiros minutos o Atlético é melhor e tenta jogadas mais ofensivas e o craque tem a possibilidade na bola parada por isso já manda todo mundo ali para dentro da grande área praticamente e vai lá para o levantamento tem o Wagner Manaus que é bom cobrador jogador remanescente da temporada passada vai lá para a cobrança autorização dada Wagner Manaus a cobrança curta para o Ada Ilson e aí o craque até assim tentou rolar a bola e acabou não dando certo até na falta até na falta né porque a possibilidade de sair um gol com bola no chão numa tabela ela praticamente ainda existe uma bola alta um bom jogador para cabecear vai ser assim que sai esse gol não há falta qualquer é isso grande Evandro Gomes aí o arremesso lateral para o Atlético fazer a cobrança Guilherme Romão já posicionado está aí o Leandro Sena técnico do craque estreando ex-treinador do Asa de Arapiraca Guilherme Romão mandando a bola para dentro da grande área atira de cabeça a defesa do craque mais uma vez vai lá no complemento Wagner Manaus sobra do Romão entra o cruzamento a bola em cima da marcação é mais um lateral que o Atlético vai fazer a cobrança aí no detalhe para você o Guilherme Romão já olhando todo mundo dentro da grande área e vai buscando o Daniel pega tirando o Correia sobra do Baralhas arrisca o chute em cima da marcação a bola para ali não saiu pela linha de lado chega para fazer o domínio o Luiz Fernando escapa bem vai no lançamento era para colocar ali para correr o João Celere chega a primeira defesa do Atlético mandando a bola pela linha lateral arremesso para o craque agora no campo de ataque já passamos de 6 minutos desse primeiro tempo de 0 Atlético 0 craque times brigando em partes distintas na tabela de classificação a briga do craque é pela permanência o Atlético tentando chegar ali as primeiras posições do campeonato goiano começou vencendo depois teve uma sequência ruim mas vai se recuperando nos últimos jogos em uma sequência dentro de casa nesse campeonato goiano e já tem jogador inclusive trocando a chuteira aí no detalhe para você o camisa 5 Júlio Pacato tirando a chuteira prateada colocando uma preta certamente faz a diferença também o material da chuteira as travas da chuteira e por isso Júlio Pacato trocando ali na área técnica bola com o Zuleta joga a frente tenta a jogada em velocidade chega ali o Júlio Pacato recuperação do Zuleta Luiz Fernando faz o lançamento olha o craque chegando tenta ali o João Celere chega a primeira marcação do Atlético Pedro Henrique mesmo assim tenta o João Celere o ex-atacante do Grêmio Anápolis e também do Vila passagem pelo Passos de Ferreira em Portugal e agora está de volta ao futebol goiano foram 6 gols marcados por ele no Goianão do ano passado em 9 partidas né Alex e até o momento 3 jogos com a camisa do craque nenhum gol espera-se muito desse atacante João Celere inclusive como você citou no Passos de Ferreira em Portugal 13 jogos e apenas um gol uma passagem muito discreta pelo campeonato português no qual obtive informações de adaptação que ele não se encontrou por lá já jogou contra o Passos de Ferreira Danilo Dias? já um campo bastante acanhado por incrível que pareça nunca conseguiu um bom resultado lá já tomei uma das maiores goleadas inclusive pelo Passos atualmente está na segunda liga portuguesa mas um clube muito pacato de uma cidade que fica próximo à cidade do Porto um distrito no norte do país e jogar no inverno lá é complicado Qual o número de sua camisola lá em Portugal número 30 30 camisola número 30 é isso aí mas esse detalhe aí de que foi goleado lá você não precisava ter contado deixa baixo exatamente e aí a falta para o Atlético fazer a cobrança está aí o Pedro Henrique posicionado o zagueiro atleticano camisa de número 4 vai lá na movimentação começou o Goianão como titular depois perdeu a posição para o Adriano Martins Pedro Henrique fazendo o lançamento tira de cabeça o Correia bola sobrando com Luiz Fernando estava o craque o Atlético recupera Guilherme Romão consegue o lançamento bom passe para o Zuleta mas aí já sobe a bandeira pegando o impedimento no ataque do Atlético está aí o assistente número 2 o Bruno Borges foi ele quem viu a irregularidade do Zuleta no campo de ataque o lance bem ajustado bem ajustado mas pegou o impedimento nesse jogo não temos o árbitro de vídeo e a bola para o craque fazer a cobrança ali no campo de defesa aí o goleiro Clériston muito experiente muitas temporadas já no futebol goiano mandando a bola para o campo de ataque Pedro Henrique tirou mais uma sobra do Márcio Luiz Wagner Love recuperando a bola para o Atlético faz o lançamento buscava o Zuleta a bola acabou ganhando velocidade ao quicar no gramado e foi nos braços do goleiro Clériston melhor temporada do Clériston aqui no futebol goiano Alex foi no Iporá foi de onde ele saiu para o Vila Nova e no Vila ele ficou encostado lá praticamente não jogou é teve algumas oportunidades eu lembro no Brasileiro de aspirantes mas no time principal não quando passou pelo Vila depois esteve na Parecidense já esteve em outras equipes também na Jataiense e agora jogando mais uma vez pelo craque e o Baralhas vai ter que trocar de camisa está rasgada a camisa do Baralhas a gente viu ali no detalhe o Daniel está caído no gramado e o Baralhas rapidamente saindo de campo vai trocar ali na beira do gramado mesmo a gente está vendo o lance em que o Daniel ficou sentindo a chegada mais dura do Luiz Fernando na marcação um pisão ali no pé e aí se tem arbitragem de vídeo certamente era um lance que seria revisado esse do Luiz Fernando com o Daniel atacante do Atlético seria importante até perguntar para o Danilo eu estou curioso se na chuva o risco de contusão é maior e se a chuva exige também um maior preparo físico exige Rafa porque você faz muito mais força para o Atlético chegando dentro da grande área a face é dali o William Goiano vai lá no complemento a defesa do craque com o Adailson Danilo você coloca muito mais força na sua musculatura em termos de arranque em termos de força é muito mais contato que há no jogo desse tipo o gramado você tenta correr parece que ele está te puxando para baixo eu nunca gostei de jogar nessa situação que está o gramado nesse momento porque iguala muito o jogo na qualidade que não é o futebol a essência fica um jogo muito volumoso que embola aérea muitos contatos você não consegue dar um drible que é a reverência do jogo então fica um jogo mais feio disputado em termos de contato do que propriamente um jogo alegre bonito em que você vai poder usufruir de uma jogada de um atleta no um para um essa partida do Atlético ele pode ser muito mais prejudicado do que o craque nesse momento bola lá no campo de defesa Pedro Henrique deixando ali para o Shailon que já fez a cobrança para o Pedro Henrique e aí o Pedro Henrique estava conversando com o Jair Ventura Shailon precisou voltar lá e chamar o Pedro porque a bola já estava em jogo Alejo Cruz nem o Pedro ficou sabendo desse passe é ele estava conversando com o Jair Ventura quando viu o jogo já estava rolando aí o Baralhas fazendo passe para o Maguinho chega no cruzamento Daniel domina vai para o chute para fora aí o centroavante dominou fez o giro a finalização com o pé direito o Clériston ficou só olhando essa bola foi pela linha de fundo a primeira boa finalização do Atlético nos pés do garoto Daniel já virou finalizando e criou a primeira chance do jogo Evandro pois é eu estava vendo o Jair Ventura no jogo contra o Iporá ele repetiu aquele gesto do Blanc Laurent Blanc da seleção da França em 98 que sempre antes do jogo beijava a careca do Fabián Bartes o goleiro e deu certo porque foi campeão no jogo contra o Goianés o Jair beijou a cabecinha do Wagner Love que está tentando a jogada faz o passe ali dentro da grande área chega afastando a defesa do craque Evandro então ele beijou a cabeça do Wagner Love deu certo saiu o gol e ele falou que se preciso fosse repetiria o ato aí depois o Pedro Henrique ou a Beatriz vão perguntar se o Jair hoje beijou a carequinha do Wagner Love aí é isso está lá o Maguinho posicionado vai lá na movimentação do arremesso lateral primeiro tempo de jogo zero Atlético zero craque é a rodada sete do Goianão o desvio de cabeça do Daniel buscava ali o Zuleta chega Guilherme Romão Shailon chute em cima da marcação a bola ainda com o Atlético tentando baralhas já afasta o perigo a defesa do craque chegava lá o João Celere primeiro Pedro Henrique manda a bola na ponta Alejo Cruz vai para a disputa e consegue o arremesso lateral aí o Uruguaio Alejo em seu segundo jogo com a camisa do Atlético Maguinho já posicionado fez o primeiro gol dele com a camisa do Atlético no último jogo e vai para a cobrança do lateral manda para dentro da área vira de cabeça Márcio Luiz mais um lateral para o Atlético fazer a cobrança aí no detalhe para você o Maguinho arremesso feito vai lá para o desvio Daniel a tentativa do Atlético Zuleta no chute Wagner Love briga ali pela sobra chega a primeira defesa do craque manda a bola pela linha de lado é mais um lateral para o dragão está aí o William Goiano foi quem colocou essa bola pela linha de lado e o Guilherme Romão já está prontinho aí o Guilherme Romão arremesso feito bola para dentro da grande área tentava o Daniel afasta dali o perigo Luiz Fernando e aí não tinha ninguém do craque no ataque o goleiro Ronaldo sai do gol jogando com os pés baralhas lançamento desviado pela defesa do craque ela vai no Zuleta cruzamento para o Wagner Love Clareston Wagner Love apareceu no bom passe do Zuleta a tentativa de cabeça mas o Clareston estava atento a gente vê mais uma vez o lançamento do Zuleta a posição era boa o Wagner Love no cabeceio Clareston estava atento muito reflexo do goleiro do craque a gente vendo mais uma vez o lance quase o gol do Wagner Love a segunda boa chance do Atlético Rafael e seria o segundo gol do Wagner Love com a camisa do Atlético e o segundo de cabeça e agora o Clareston recebendo atendimento o goleiro do craque após essa brilhante defesa méritos totais do goleiro Danilo Dias porque o Wagner Love cabeceou para baixo tentando tirar colocar no canto mas o Clareston agiu rápido teve um bom reflexo leitura antecipada você vê o Clareston já dando um passo para a esquerda sabendo que a bola seria cabeceada ou resvalada como dizem nas linguagens futebolísticas pelo Wagner Love 39 anos procurando seu segundo gol e dispensa comentários quando se trata de Wagner Love ele pode estar atravessando um período ruim desde o último gol com a camisa do Sport Club de Recife no caso 9 de outubro de 2023 no jogo entre Ponte Preta e Sport e depois só voltar a marcar com a camisa do Atlético no dia 5 de fevereiro de 2024 foram quase 4 meses de ausência longe das redes mas nós estamos falando de um atacante que ficou mais de 8 temporadas no CSK da Rússia jogador de Palmeiras de Flamengo jogador de seleção brasileira de Besiktas da Turquia esse de 39 anos um jogador consagrado Wagner Love e aí no detalhe o técnico Jair Ventura e o Wagner Love me lembro em sua apresentação disse que até tentou levar o Jair lá para o continente onde estava jogando lá para o país onde estava atuando mas não deu certo na oportunidade vai lá o Júlio Pacato manda a bola para dentro da área Guilherme Romão tira dali o Alejo Cruz parcialmente a bola para tentava o craque novo lançamento enganado pelo quique da bola o Correia conseguiu se recuperar a tempo já faz lançamento buscando o campo de ataque chega ali primeiro o Luiz Felipe manda a bola pela linha de lado sim Pedro algumas mudanças na escalação jogadores que inclusive foram poupados até mesmo do banco de reservas o Rony vinha sendo titular no meio campo o Alex e o Adriano vinham sendo os titulares na zaga por conta de desgaste físico mesmo por conta da sequência de jogos no início da temporada eles foram poupados e não estão sequer no banco de reservas esses três jogadores que eu citei Alex o Luiz Fernando que não está jogando está no banco fica como opção se bem com esse campo pesado talvez até ganhe uma folga durante o jogo todo dependendo da situação porque o Atlético é muito melhor o craque agora que chega não via a cor da camisa do Ronaldo o goleiro do Atlético e é ruim com a chuva dessa o goleiro tem que ficar pulando porque a bola não vai ele não aquece o Cléreston já aqueceu na melhor jogada que foi a do Wagner Lowe cabeceando a bola e como você torcedor percebe na nossa imagem muita chuva ainda no estádio Antônio Alcioli a chuva que não para e o craque tem a oportunidade na bola parada olha aí o detalhe interessantíssimo né o craque tentando tirar ali o jogador a água da marca do escanteio para fazer a cobrança é o Júlio Pacato quem vai na batida vai fazer uma força danada para tentar subir essa bola aí o Júlio Pacato levantamento para dentro da área tira de cabeça Pedro Henrique sobra do craque a tentativa do Matheus Silva a bola para no meio do caminho consegue tirar ali o Wagner Lowe Matheus Silva novo lançamento tem cruzamento também chega Luiz Felipe vai lá no complemento o Alejo Cruz Daniel fez o pivô a bola longa para o Zuleta vai na individualidade tenta agora uma jogada chegou bem a marcação a recuperação do Igor Vinícius fazendo o lançamento para o João Celeri detalhe essa bola está em jogo chegou o Guilherme Romão e aí o carrinho acertou até o nosso microfone até o nosso microfone foi atingido no carrinho do João Celeri o Guilherme Romão ficou na bronca ficou na bronca ali por essa chegada mais dura do camisa número 9 do craque Wagner Manaus manda a bola para frente tira a defesa do Atlético e você havia chamado Pedro Alex é porque pela primeira vez aconteceu uma demonstração mais clara com a bola rolando do banco de reservas do Atlético pedindo para a arbitragem parar o jogo o Jair tinha comentado na entrevista com a gente antes do jogo antes da bola rolar mas como a chuva só vem apertando agora há pouco com a comissão técnica pediu por quarto e chega o Atlético Daniel no chute para fora finalização do Atlético Daniel a batida quase quase o gol do Dragão um chute cruzado a gente vê mais uma vez a bola para o Alejo ele ajeitou o Daniel dominou foi para o chute passou pertinho da trave quase quase o gol do Dragão conclua aí Pedro é então é isso mesmo é por conta da qualidade do jogo mesmo o Atlético chegando no ataque agora há pouco a comissão técnica do Atlético pedindo o quarto árbitro deu até para ouvir na leitura labial do integrante da comissão técnica assim para o quarto árbitro você está vendo o jogo você está vendo o jogo não tem jogo e aí a comissão técnica do Atlético é a favor de de uma paralisação para ver se a se a chuva diminui então é esse posicionamento nesse momento mesmo o Atlético chegando com perigo agora há pouco e vai ficando ali com a bola no ataque Shailon bola longa para o Alejo Cruz chega ali o Matheus Silva já manda a bola para frente ela fica ali sob o controle do zagueiro Luiz Felipe Pedro Henrique lançamento feito para o campo de ataque vai tentando o Zuleta aí o Júlio Pacato arriscou o chutão acabou acertando o marcador o Zuleta foi derrubado Breno Souza pega a falta para o Atlético fazer a cobrança já passamos da metade do primeiro tempo de zero o Atlético zero craque muita chuva no estádio Antônio Ascioli gramado completamente encharcado e você vendo mais uma vez a tentativa do Zuleta caiu no gramado a água levantando e o Atlético vai lá para a cobrança da falta e aí está posicionado o goleiro Clareston ajeitando a sua barreira protegendo o canto direito e vai lá na movimentação a equipe atleticana sai da bola o Alejo Cruz vem o Zuleta levantamento feito tira de cabeça a defesa do craque o Atlético insiste ali com o Daniel sobra de bola do Alejo Cruz mas a arbitragem já para o jogo pega a falta em cima do Maguinho ia para o drible ficou caído e o Atlético vai ter uma ótima chance na bola parada a gente vê mais uma vez o lance o Maguinho chegou chegou também a marcação e a falta marcada para o Atlético fazer a cobrança e aí com essa bola pesada o Evandro Gomes fica mais fácil também para aquele jogador que tem a batida mais forte é mais fácil do que tentar tirar do goleiro né Evandro verdade se você for bater colocado a bola lisa é difícil acertar aquela rosca chamada na bola e tem que ser o tiro seco mesmo aquela pancada normalmente quando tem jogador que tem qualidade às vezes dá conta um jogador canhoto por exemplo ali a posição é ótima e ali é difícil para o goleiro às vezes escorrega também vamos ver a chance é ótima para o Atlético e aí o Clériston capitão do craque ajeitando a barreira agora protegendo o canto esquerdo Shailon posicionado é bom batedor ali também o Zuleta o Alejo Cruz é mais um candidato mas mais uma vez vai saindo vai parar ali preparado para fazer a cobrança o Atlético Shailon na batida Clériston faz a defesa joga pela linha de fundo o escanteio para o Atlético fazer a cobrança mais uma brilhante defesa do Clériston e aí o Shailon fez aquilo que a gente imaginava o chute forte ali no canto direito do Clériston que foi lá e fez a defesa mandando para o escanteio mais uma boa intervenção do goleiro do craque Alejo Cruz vai para a cobrança do escanteio levantamento feito bola na segunda trave tira de cabeça Correia Shailon faz o levantamento desvio do Pedro Henrique o Atlético insiste o craque vai tentando encaixar ali um contra-golpe erro passa escorrega o Júlio Pacato Wagner Love desvio de cabeça chega afastando William Goiano Shailon lançamento para o campo ofensivo tentava o Daniel chegou tirando a defesa do craque a bola mais uma vez com o Shailon e o Atlético manda a todo momento a bola ali para o campo de ataque você já percebeu e agora o jogo parado o Breno Souza apita e você havia chamado Pedro tem mais um detalhe? é porque o quarto árbitro delegado da partida já até comunicaram o técnico do Atlético que o jogo vai ter uma parada já comunicaram também o pessoal do banco do craque e agora estão chamando o capitão de cada time os dois goleiros o Cléreston e o Ronaldo para avisar que o jogo vai dar uma parada porque a bola não rola apesar de nesse momento a chuva não ser tão forte mas ela não para e agora há pouco estava muito forte e aí Evandro Gomes uma atitude seria sábia a gente já teve aí 26 minutos quase 27 bola rolando no primeiro tempo o Pedro atentou bem que a chuva nesse momento está mais fina é a hora de parar mesmo Evandro? eu acho que poderia pelo menos fechar o primeiro tempo mas de qualquer forma é uma medida preventiva é muito arriscado para o jogador também numa condição como essa se machucar escorrega cai vem o outro um carrinho qualquer as divididas são pesadas muito bico na bola para atirar do meio da água então é uma medida preventiva até para evitar uma situação pior entre os jogadores está aí o Breno Souza com a bola os jogadores vão saindo de campo e como antecipou o Pedro Henrique Rabelo agora aos 27 minutos o jogo no estádio Antônio Ascioli está parado paralisado por conta da chuva que você vê nesse momento na imagem continua no estádio Antônio Ascioli desde o finalzinho da tarde muita chuva no bairro de Campinas chuva que já esteve inclusive mais intensa muitas poças d'água no campo o campo completamente encharcado e o jogo sendo paralisado aos 27 minutos e o trabalho do staff do Atlético tentando tirar essa água do campo sim Pedro isso enquanto o pessoal do Atlético realiza lá o trabalho estou aqui com Romulo Soares que é o delegado da partida até para explicar para a nossa audiência para as outras emissoras que também acompanham a transmissão oficial do Goianão qual é o procedimento agora porque a gente percebeu a chuva está oscilando agora um pouco estava fraco agora já volta a ficar muito forte aqui no estádio Antônio Ascioli boa noite delegado boa noite o campo muito encharcado atrapalhando o andamento do jogo as duas equipes pediu para parar a gente vai parar esperar um tempo ver se tem que dá para continuar o jogo se der a gente vai retornar vamos avaliar daqui uns 15 minutos mais ou menos para ver o que vai acontecer e aí esses 15 minutos depois podem acrescentar mais 15 mais algum tempo ou é 15 e o árbitro toma a decisão não não pode ser até mais o árbitro vai tomar a decisão nós vamos aguardar uns 15 para ver a condição se o árbitro achar que tem condição vai continuar o jogo se não a gente continua paralisado até dar a condição vamos ver o que acontece o jogo estava acontecendo com mais ou menos 25 minutos 26 minutos os dois times reclamaram e pediram para parar sim sim os atletas e as comissões técnicas pediram para parar o jogo já estavam pedindo antes a gente orientou para o árbitro que cessasse o jogo até que desse condições de jogo o campo em uma situação como essa a gente torce para que não aconteça mas caso não tenha mais condição até no limite da espera esse jogo seria adiado para amanhã a ideia é essa a ideia é que seria amanhã possivelmente na parte da manhã essa decisão não é minha não é nossa não somos nós que decidimos provavelmente seria amanhã e a decisão do jogo continuar ela é estritamente do árbitro sim sim do árbitro ouvindo ali os dois times mas quem decide é o árbitro isso isso o árbitro é que o árbitro o quarteto é que vai decidir se dá a condição de jogo ou não qualquer novidade o senhor traz para a gente aqui sim 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 trago obrigado delegado Romulo Soares trazendo esses esclarecimentos jogo paralisado a bola parou mas a chuva Alex não quer saber de parar hoje pelo jeito não é muita chuva a gente está vendo aí na imagem o Marcelão inclusive segurança do Atlético o Charles o Guaxininha assim conhecido massagista do clube também ajudando por ali todo mundo com rodo tentando tirar a água o Atlético mostrando né de certa forma que quer a sequência da partida quer ali tirar a água do campo para que o jogo possa acontecer até porque ô Danilo Dias uma paralisação agora um adiamento do jogo para outro dia é muito prejuízo também para a agenda de treinos calendário dos times enfim para o campeonato em geral né aconteceu comigo uma situação muito semelhante nós estávamos jogando em Barcelos na cidade do norte do país de Portugal e muita chuva Alex e aí o jogo foi adiado para o próximo dia às 10 da manhã você perde total o clima do jogo já é uma situação completamente diferente foi um campo sem torcedor então assim parece que você está fazendo apenas um treino amigável um treino de amistoso mesmo então o ideal seria esperar um pouco a chuva torrencial acabar a drenagem do campo conseguir fazer filtrar um pouco dessa água e tentar finalizar o jogo hoje visto que tem torcedores que se deslocaram até lá mas se porventura os delegados acharem que não é necessário vai ocorrer isso prejudica todo o planejamento de treino prejudica a próxima rodada do adversário do Atlético também que é o Goiânia do adversário do Crack enfim o campeonato fica aí mas são fenômenos naturais que nós não podemos controlar é e muita chuva a gente percebeu ali Evandro que onde inclusive o pessoal estava tirando a água já está com mais água do que tinha antes e o tanto que é ruim para o jogador para esfria o jogador vai volta depois o delegado falou em 15 minutos para ver qual a posição da arbitragem dos capitães se segue ou não segue com o jogo se não a ideia é jogar amanhã de manhã 10 horas completar o jogo nós tivemos no campeonato brasileiro um jogo do Botafogo seu Alex que teve que voltar num domingo para jogar 6 minutos se eu não estou enganado e ali desandou tudo viu Evandro você tocou num assunto triste mas pode seguir aí pois é então mas aí já tem história o Atlético já joga domingo fala Bia o craque não quer parar o jogo está tendo uma confusão aqui no campo porque o Atlético quer paralisar mas o craque quer dar segmento na partida aí então a Beatriz acompanhando o posicionamento dos times o craque querendo a sequência do jogo o Atlético querendo a sequência aí da paralisação o jogo está parado há 5 minutos no estádio Antônio Ascioli até para esse aí é prejuízo para o torcedor em especial do craque saiu de Catalão para assistir o jogo Rafael Vasconcelos se não tem o jogo aí é prejuízo para o torcedor também presente você muda toda a logística então até a última ordem a não ser que seja uma situação muito atípica que é atípica sem dúvida alguma chuva fora de proporção tem que tentar continuar agora não foi sensato na minha opinião parar agora então que parasse no intervalo porque os jogadores ficaram no campo de repente vão ter que voltar para jogar o final do primeiro tempo se essa for a decisão dos árbitros depois voltam para o vestiário ficam secos novamente e vão para a chuva mais uma vez e um detalhe interessante Evandra porque já estava mais ou menos assim quando começou o jogo Jair nos deu entrevista e pediu para não ter então assim se começou e está da mesma forma segue pelo menos até o final do primeiro tempo exatamente foi o que eu falei aqui né poderia levar até o final do primeiro tempo a gente percebe que o começo do jogo não estava tão diferente quanto está agora então era melhor analisar antes porque se não tem condição para e ficaram naquela vamos esperar às vezes a chuva diminui aí ficaram apostando na chuva parar não parou piorou até então vamos ver o que vai acontecer aí se não tiver condição mesmo ou completa amanhã mas o atlete já tem jogo domingo passaria para segunda sei lá vira uma confusão danada eu já vi inclusive Alex Evandro Danilo pois não Pedro é só uma percepção aqui de repórter da beira do gramado o jogo parou porque o Atlético quis e pressionou o banco de reservas do Atlético comissão técnica jogadores o próprio capitão o goleiro Ronaldo eles não queriam que continuasse o jogo agora há pouco veio até o integrante da comissão técnica do Atlético e ele foi bem claro poxa a gente além de não ter condição do jogo daqui a pouco machuca o jogador e aí quem que vai arcar com esse prejuízo que o Atlético vai ter e aí esse integrante até falou várias vezes a gente já foi em Catalão não tinha condição a gente dormiu jogando no outro dia de manhã por que que isso não está sendo feito agora e o Atlético já por meio da sua diretoria já até entrou em contato com o presidente o ex-presidente André Pita pra não continuar o jogo de hoje porque eles têm a convicção de que a chuva não vai parar é e a gente vê o pessoal dentro de campo continua ali tentando tirar a água mas o Pedro trouxe um detalhe interessante o Rafael Vasconcelos e aí são dois posicionamentos diferentes o Atlético o time da casa querendo o adiamento do jogo a sequência amanhã já o craque querendo a continuidade do jogo e agora Rafael é uma chuva fortíssima fora dos padrões isso é fato mas eu já vi muitas vezes um jogo continuar numa situação pior em campos complicados a vantagem do Atlético o campo é muito bom agora uma coisa que pouca gente avalia é o prejuízo do gramado pra recuperar vai ser muito difícil porque uma grama dessa custa muito você leva muitos meses então o prejuízo do gramado também ele deve ser levado em consideração olha parou o jogo da forma como estava com a chuva que está caindo sim Pedro falei agora com o árbitro da partida o Breno e ele me explicou que nesse momento o principal ponto o primeiro ponto a ser avaliado é a integridade física do jogador esse é o primeiro ponto e aí o segundo ponto a questão da qualidade de jogo mesmo você tem condição de ter o jogo então o Breno me explicou isso aqui agora passando pra nossa audiência e realmente dava pra ver na movimentação aqui do jogador o jogador faz uma movimentação esperando que a bola role aí ela para de uma vez quem já jogou futebol sabe ela para de uma vez aí o jogador tenta parar isso pra torcer um torno pra ali o Alex sim Rafael olha na minha opinião acompanhando de longe é evidente nessa chuva a gente tem até alguns problemas técnicos problemas de áudio os próprios jogadores do Atlético na minha opinião eles querem jogar por quê? porque eles pensam o seguinte a gente vai ter que dormir jogar amanhã nós já estamos aqui né vamos finalizar o jogo então me parece uma decisão monocrática de alguém do Atlético ali ou do Banco de Reservas ou do presidente Adson Batista evidentemente que cada um procura os seus interesses eu acho que para o craque o fato dos jogadores do craque que estão querendo a continuidade da partida eles sabem que tecnicamente a situação como está para eles talvez seja menos complicada do que jogar num campo seco um campo normal como é o estádio Antônio Aciola em condições normais o Atlético teria uma vantagem muito grande para ganhar a partida do jeito que está não na base do bicão para frente pode ser até que segure um empate o que não deixa de ser um resultado interessante para o Atlético será que o Atlético está pensando na vitória nos três pontos será que o Atlético está percebendo que está tendo mais dificuldade por conta do gramado se torna um jogo muito atípico ou está pensando também num conjunto de fatores que é a integridade que é a qualidade do jogo que é o prejuízo do gramado tudo isso está dentro de um pacote eu acredito que é um pouco de cada Rafa o Adson também não é nada bobo ele deve ter visto a qualidade técnica do time do craque eles estão igualando o jogo porque não tem como a bola ao solo ter um jogo de qualidade visto isso o Atlético em caso de empate Evandro amigo de casa ele só acende a 11 pontos ficando a 5 pontos do líder Vila Nova vai enfrentar o seu adversário com os mesmos números pontuais no caso o Goiânia na próxima rodada então o que ele pensa opa é melhor eu paralisar o jogo e jogar em condições normais que eu tenho mais firmeza de convicção que eu posso conseguir o resultado positivo do que jogar do jeito que está e o craque se beneficiar de um ponto todavia o Atlético teve duas chances né Alex a gente está vendo os lances do jogo torcedor que está em casa o Atlético criou muitas oportunidades até nessa questão técnica o Atlético teve pelo menos umas três chances claras de abrir o placar o craque não teve essa oportunidade o Ronaldo não trabalhou assim então em termos técnicos de criatividade o Atlético não está tão prejudicado pelo que a gente está vendo aqui de melhores momentos perguntar qual o melhor jogador em campo é o Cléristo com duas defesaças essa aí na cabeçada do Wagner Love na falta do Shailon o caminho natural seria uma vitória do Atlético pelo que nós vimos desses primeiros minutos de jogo é 27 minutos o jogo foi paralisado já estamos com 12 de paralisação no estádio Antônio Ascioli por conta do gramado encharcado da forte chuva no estádio Antônio Ascioli em Goiânia no bairro de Campinas muita chuva desde as primeiras horas da noite os primeiros minutos da noite muita chuva na região e como você está vendo a bola estava rolando mas com muita dificuldade os jogadores enfrentando também muita dificuldade e aí a arbitragem tomou a decisão de paralisar o jogo já chegamos agora a 12 minutos 12 minutos de paralisação sim Beatriz os jogadores do craque já foram para o vestiário todos desceram e os do Atlético Goianiense seguem no banco de reservas estão aqui conversando rindo na maior resenha é então posicionamentos diferentes aí das comissões técnicas o craque optando em levar os seus jogadores para o vestiário já o Atlético ali ainda à beira do campo esperando a decisão por parte da arbitragem aqueles 15 minutos ditos pelo delegado da partida ao Pedro Henrique Rabelo a gente já está quase chegando lá Rafael agora deixar muito claro que o gramado ele é maravilhoso é extraordinário mas a força da natureza nessa proporção pode ser qualquer estádio do Brasil até porque um dos melhores gramados do Brasil Alex sem dúvida alguma é do Antônio Ascioli mas a força da natureza ela é grande as ruas não aguentam também estão todas alagadas prédios alagados nesse momento em Goiânia eu tenho informação então não tem jeito por mais que o campo seja maravilhoso uma chuva dessa não suporta a cidade vira um caos o trânsito então não anda é perigoso você dirigir até pegar essa marginal aí é um perigo incrível porque você não tem saída às vezes fica preso ali alaga tudo mas eu acho que do jeito que está se a chuva não diminuir aí seria incoerência voltar porque se parou antes de chegar ao final do primeiro tempo não tem como você levar exatamente a gente continua aguardando o árbitro do jogo é o Breno Souza árbitro já experiente aqui no quadro da Federação Goiânia de Futebol juntamente ali com o delegado da partida e os lances jogadas mais duras nessa aí mesmo o Atlético reclamou bastante desse carrinho do Igor Vinícius atacante do craque o craque reclamando também desse tipo de jogada como por exemplo essa chegada do Baralhas o jogo ficou de muito contato muitas jogadas perigosas e a arbitragem paralisando a partida no estádio Antônio Ascioli agora vamos caminhando para 15 minutos de paralisação jogo paralisado aos 27 do primeiro tempo estaríamos agora com 42 dessa primeira etapa de zero Atlético zero craque pela rodada de número 7 do campeonato goiano e todo campeonato goiano em pelo menos algum jogo acontece esse tipo de situação estava me recordando aqui geralmente no campeonato estadual em algum dos jogos alguma partida vai ser paralisada ou adiada coisa do tipo por conta da chuva mas normal Catalão já parou e Porá já parou em algumas oportunidades não teve jogo e Pameria uma vez tivemos até raio no gramado e Pameria acertou um jogador que ele estava naquele jogo a gente teve que dormir lá para o jogo no outro dia então assim é um período que chove bastante e a natureza tem mudado bastante é muito calor de uma vez ou água demais de outra o Pedro acho que pode falar para a gente a Bia também Alex se a chuva diminuiu qual que era a proporção da chuva 15 minutos atrás e como está a chuva agora dá para você fazer esse diagnóstico para a gente Pedro para trazer clareza ao nosso público já nesse momento a chuva ela é bem mais fraca nesse momento a gente teve uns 10 minutos de chuva muito forte tanto que a situação do gramado ela piorou agora você já consegue visualmente aqui perceber várias poças de água nas laterais principalmente isso por conta dessa chuva de uns 10 minutos atrás que foi realmente torrencial agora é uma chuva leve nesse momento nesse momento é uma chuva leve arbitragem e o delegado da partida estão nos vestiários não estão mais aqui no gramado não no gramado só como a Bia informou o time do Atlético que o craque também já desceu então a sua pergunta foi em relação a chuva ela está oscilando muito ela vai e volta nesse momento ela é uma chuva fraca você até comentava né Rafael que nenhum gramado aguenta uma chuva dessa só tem um no Brasil que aguenta o do Atlético Paranaense é aí é um sistema completamente diferente grama sintética é todo um trabalho diferenciado que é feito por lá e outra e cobertura né Alex exatamente a cobertura ela se fecha com um controle remoto apertam lá um botãozinho e a cobertura fecha protegendo todo o estádio aí não tem campo alagado mas não é o caso aqui do estádio Antônio Ascioli a gente está vendo na imagem muita água no gramado muita chuva ainda o torcedor ali presente na arquibancada os jogadores do Atlético aí no banco conversando Wagner Love está aí sentado as reservas do Atlético também o jogo paralisado já 17 minutos no estádio Antônio Ascioli daqui a pouquinho o Pedro Henrique Rabello pode pegar aí também o novo posicionamento do delegado da partida já que aquele tempo previsto por ele de 15 minutos já terminou e os jogadores do Atlético continuam ali no aguardo a Beatriz já nos trouxe os jogadores do crack foram para o vestiário já desceram para o vestiário enquanto os jogadores do Atlético aguardam ali ainda à beira do campo com a decisão da arbitragem sobre a continuidade ou não da partida e aí um detalhe interessante observando aqui as redes sociais os clubes interagem bastante por lá o Atlético às 7h34 da noite anunciando o início da partida em seu Twitter dizendo bom pessoal o jogo começou mas todo mundo já sabe que ele vai ter que parar com esse temporal inacreditável que cai em Goiânia nesse momento isso às 7h34 da noite no Twitter oficial do Atlético e aí depois na sequência do jogo aconteceu sim do jogo ser paralisado Rafael os bastidores né isso acontece no futebol evidentemente agora minha dúvida Alex eu não sei se os companheiros aqui que tem muita experiência podem falar o árbitro deu inicialmente 15 minutos não é isso? exatamente ele pode dar mais tempo ou ele já tem que tomar uma decisão normal são 30 minutos um detalhe antes Evandro bem na nossa imagem ali o torcedor na arquibancada acompanhando a nossa transmissão através do Youtube acompanhando as informações sobre a sequência ou não do jogo um abraço pra ele que tá sentado apareceu na nossa imagem acompanhando a nossa transmissão sim Evandro? o normal são 30 minutos né deu 15 pra fazer uma observação estica por mais 15 chegando aos 30 aí é hora de parar às vezes eles usam a tal regra do bom senso ah tá parando um pouquinho tá diminuindo passa dos 30 minutos vamos esperar mais 5 mais 10 e vai pra não atrapalhar a sequência do campeonato e o Pedro deu a informação a chuva diminuiu então se parou e se vai tomar uma decisão depois se a chuva diminuiu qual que seria a decisão coerente se ela diminuiu então existe possibilidade de jogo ou ela teria que parar definitivamente e como que o gramado se comporta né já melhorou ou não melhorou o Pedro disse que já melhorou Alex talvez o que mais mexa na essência do jogo né na sua parte técnica digamos assim seja a chuva porque geralmente a altitude ela muda a velocidade dos corpos da bola em si né Evandro já a neve pode deixar o campo mais rápido escorregadio mas a essência do gramado ainda permanece com a bola rolando já com a chuva não você retarda a aceleração dela você tem que tentar uma adivinhação né em alguns momentos aquele espelho d'água ali na grama dificulta o movimento dos jogadores o esporte passa a ser totalmente mais de contato do que de qualidade técnica então são fenômenos naturais que estamos sujeitos e suscetíveis para que isso possa acontecer é tivemos jogo até os 27 no primeiro tempo de zero Atlético zero craque já estamos com 21 minutos de paralisação no estádio Antônio Ascioli por conta do gramado encharcado da forte chuva no bairro de Campinas e o goleiro do craque o Clériston capitão do time está se preparando inclusive para conversar com a gente sobre essa situação assim que os meninos estiverem prontos podem nos acionar aí para a gente ouvir o capitão do craque sobre essa situação Bia isso mesmo o Clériston goleiro do craque Clériston qual é a conversa lá no vestiário o posicionamento do craque e o que ficou decidido é a gente está meio no escuro né eu acabei de perguntar ao Breno ali como está a situação real o que ele me passou foi que já se passaram 20 minutos da paralisação e que ele acrescenta mais 20 agora e depende de como vai ficar o clima se a chuva der uma trégua e o gramado absorver bem a água tudo indica que ele volte o jogo mas agora depende de como vai ser a chuva ela está oscilando bastante e o que ele falou para a gente que ele está preservando muito a integridade dos atletas porque já estava ficando perigoso a bola não estava rolando estava muito contato então assim ele não deu nem a opção da gente como atleta decidir se queria jogar ou não partiu dele e a gente tem que concordar com isso também porque estava ficando difícil da bola correr muito contato vira um jogo perigoso a gente queria jogar mas concordamos também com a decisão dele e esperamos que isso se resolva o quanto antes porque a gente tem cinco finais para frente já temos um adversário no domingo e não sabemos nem como vai ficar se não for ter jogo como fica a situação de tabela e sim vamos esperar vamos aguardar que é o que resta só mais uma situação Clériston sobre o jogo do jeito que estava acontecendo até vinte e cinco minutos mesmo o Atlético criando mais oportunidades estava interessante para o craque a gente estava suportando bem a pressão o Atlético teve uma chance muito boa ali que a gente acabou defendendo mas assim na nossa proposta de jogo a gente gostaria de continuar porque querendo ou não o Atlético veio de um jogo pesado com a Iporá debaixo de chuva então os atletas também a integridade física também desgastou bastante e a gente veio bastante recuperado então assim a gente preferia que o jogo corresse na ideia que a gente veio aqui hoje mas acaba que tem coisas que fogem do controle então vamos aguardar para ver o que vai acontecer muito obrigado então mais vinte minutos de espera Alex importante essa fala obrigado Beatriz Pedro Henrique Rabelo muito boa a entrevista do goleiro Clériston aí o detalhe no cronômetro parado ali aos trinta e cinco mas o jogo parou aos vinte e sete minutos do primeiro tempo Clériston dizendo várias situações que queriam mesmo a sequência do jogo que o time estava mais descansado mais preparado que o Atlético enfrentou o Iporá na chuva que eles estavam suportando bem mas entende também o Evandro Gomes essa situação da condição do gramado estar bem ruim e já trouxe aí para a gente como confirmou a Beatriz mais vinte minutos pedindo o Breno Souza aí de espera já entra naquela parte do bom senso porque são trinta se são vinte já passaram mais de vinte chegaram aos trinta ele falou mais vinte então vamos a quarenta de espera para ver o que vai acontecer mas aí o jogador o Clériston falou a gente queria tirar proveito de uma situação do Atlético ser um time mais técnico que vem de um jogo pesado contra o Iporá e eles descansados porque eles sabem que terão que somar pontos nos próximos jogos sob pena de cair porque o craque não ganhou de ninguém é o sétimo jogo até aqui que o craque não tem nenhuma vitória são apenas dois empates dois pontos conquistados situação crítica do craque dentro do campeonato mas aí é aquela coisa mesmo da integridade física dos jogadores e não só do Atlético não dos jogadores do craque também o risco é para os dois times e será que a gente vai ter um jogo interminável como já aconteceu no estádio olímpico acho que na década de 1970 foi madrugada fora 73 decisão Vila e Goiás pode acontecer hoje? eu acho que não não chega a esse ponto naquele é porque houve queima de transformador a energia acabou e uma duas três vezes o jogo chegou quase a duas da manhã naquele campeonato incrível que o Vila ganhou do Goiás numa decisão por pênaltis é isso e vai bem com aquilo que a gente falava o Danilo Dias da questão técnica também o Clériston ele foi muito sincero muito honesto na entrevista dele dizendo que o craque estava gostando sim da situação como estava estava se segurando bem isso é bacana ele poderia dizer que não mas foi bem sincero na colocação foi e é verdade é o que devem estar a falar ali dentro do seio do vestiário deles os jogadores do Atlético sabem também perfeitamente que estavam ali à procura do gol o Clériston o melhor jogador até o momento desses 26 minutos que ocorreu da primeira parte mas os jogadores do craque são mais possantes um jogo que passou a ser mais de contato e aí ele falou a sinceridade falou a verdade olha pra nós estava bom mas se o árbitro entende que a integridade física é em primeiro lugar nesse momento a gente está aqui para fazer o jogo e se tivesse em condições normais ele sabe que o Atlético era super favorito para essa partida mas como os fenômenos naturais atacaram o gramado do estádio Antônio Ascioli fica mais difícil de jogar um jogo de qualidade técnica Alex é isso vamos então nesse tempo do árbitro Breno Souza mais 15 minutinhos aí é o que ele prevê de espera para tomar uma decisão se teremos ou não a sequência do jogo no estádio Antônio Ascioli paralisado ali dos 26 para os 27 minutos desse primeiro tempo o Atlético criando muitas oportunidades como você está vendo a todo momento aí na nossa transmissão lances de ataque mas com muita água em campo Cléris estão fazendo grandes defesas muita gente participando conosco pessoal nos acompanhando pelo YouTube também no estádio Antônio Ascioli então aproveite se inscreva no nosso canal no YouTube faça lá o seu cadastro a sua inscrição e participe do nosso chat eu quero a camisa do dragão a hashtag eu quero a camisa do leão do sul e aí no nosso pós-jogo você vai concorrer a essas duas camisas então participe com a gente você nos acompanhando na TV Brasil Central passe lá no nosso YouTube e participe também com a gente dessa transmissão se inscrevendo e comentando no nosso chat no nosso bate-papo muitas participações muita gente concorrendo e a promessa é que a camisa vai ser sequinha não vai ser nenhuma dessas que o pessoal está usando não né Rafael sem dúvida Alex a gente sorteando camisas de todos os times que participam do campeonato goiano e são tantas e a gente fica feliz os torcedores também quando ganham esses prêmios e agora é o seguinte para quem dizia que o Atlético teria uma torcida menor do que Goiás e Vila pelo menos na nossa audiência no YouTube eu posso dizer com todas as letras ao torcedor do Atlético ao torcedor goiano que o Atlético nesse momento nas transmissões do YouTube é campeão de audiência é impressionante o número de pessoas que estão assistindo os jogos do Atlético no YouTube superando Vila Nova e talvez superando o Goiás pelo levantamento que eu fiz o Atlético supera até mesmo o Goiás é o time campeão de audiência no YouTube da TV Brasil Central nesse campeonato goiano é impressionante como cresce a torcida do Atlético e que já lidera no nosso YouTube é o torcedor do Atlético com certeza vai ficar feliz da vida com essa informação aí trazida pelo Rafael Vasconcelos torcedor goiano em geral que vai nos dando uma grande audiência nessa transmissão do campeonato goiano nessa super cobertura que a TV Brasil Central faz para você confirmando mais uma vez que estamos com o jogo paralisado no estádio Antônio Ascioli para você que está chegando agora o jogo parou aos 26 ali para os 27 minutos por conta da chuva gramado completamente encharcado e aí o Breno Souza preservando a integridade física dos jogadores acabou optando em paralisar o jogo já passamos aí de 25 minutos de paralisação vamos caminhando para 30 minutos de paralisação no estádio Antônio Ascioli e a arbitragem dizendo que vai esperar aí cerca de 40 minutos então mais 14, 15 minutos de espera para a gente ter uma definição se teremos ou não a sequência do jogo nesta noite de quinta-feira lembrando que a rodada começou ontem do campeonato goiano 2024 a rodada de número 7 e hoje seria o complemento dessa rodada podendo não terminar nesta quinta-feira ter sequência amanhã com esse jogo entre Atlético e Crack a gente aguardando a decisão da arbitragem daqui a pouquinho acionar também os nossos repórteres a Beatriz o Pedro Henrique Rabelo para saber a situação de momento se a chuva diminuiu um pouco mais como é que está a situação do gramado por enquanto jogo paralisado Danilo Dias enquanto Alex olha o Pedro diga aí Pedro a chuva aumentou novamente e entraram quatro homens do Atlético para rapar as poças do gramado estava conversando com um amigo aqui do da imprensa de Catalão e ele me passou a informação que o planejamento do Crack já era de dormir obviamente aqui em Goiânia treinar amanhã cedo no campo do Goiás e à tarde ir embora para Iporá que é onde é o jogo se a federação e a arbitragem ou melhor se a arbitragem tomar a decisão do jogo ser concluído amanhã o Crack vai ter que mudar essa logística vai ter que jogar amanhã e aí depois já vai direto para Iporá e aí acredito que até deva conversar com a federação para passar o jogo contra o Iporá não para domingo mas para segunda-feira é uma possibilidade mas eu entrei mesmo para falar da questão da logística do Crack e também que a chuva deu uma aumentada agora esse é o grande problema porque ela está oscilando bastante ela não diminui para ela diminui fica forte diminui fica forte e aí é o que complica muito a condição do gramado é complica bastante a gente está vendo até o Dragolino rapaz já desfez ali de parte da da fantasia de vestimento ali de mascote está tentando ajudar ali dentro de campo mas é uma situação como disse o Pedro Henrique Rabelo ou Rafael Vasconcelos a gente está vendo o pessoal rapando desde antes do jogo mas com essa quantidade de chuva é como se estivesse enxugando um gelo sem dúvida e tem um detalhe acabei de conversar com uma fonte muito segura e ela me dizia o seguinte não tem data para jogar a não ser amanhã pela manhã porque uma data que sobraria seria dia 21 mas o Atlético vai jogar a Copa do Brasil nessa data então seria um prejuízo muito grande no que diz respeito a logística a data se esse jogo for adiado então não existe ainda uma definição se a gente vai ter jogo porque você tem que analisar um cenário geral ou se o jogo será paralisado por conta dessa questão da integridade dos jogadores da condição de campo etc até porque nesse pacote que envolve um jogo de futebol tem que ser avaliada também a logística por exemplo de amanhã existe um custo existe a questão financeira também que precisa ser analisada você sabe qual a distância entre porá e catalão catalão e porá por isso é que eles já tinham feito a programação para jogarem aqui e viajar para Iporá são 491 quilômetros e talvez seja a viagem mais longa do campeonato goiano porque tem já está aí catalão também eu não sei daqui a pouco eu posso até ver a distância mas para o craque é pior porque ele teria que jogar amanhã viajar mais duzentos e tantos quilômetros para Iporá para poder realizar o jogo de domingo para eles é uma verdadeira decisão porque o Iporá também com a derrota de hoje para o Goiatuba por 3 a 1 e Porá está no risco do rebaixamento também e até para jogar amanhã pela manhã o Danilo pode falar com mais propriedade mas existe toda uma logística num horário como esse agora 8h33 da noite o pessoal já teria que estar em repouso para fazer um jogo no outro dia pela manhã Danilo com certeza até os próprios colaboradores do Atlético do craque que vai voltar para o hotel não estavam preparados para fazer um jantar para os atletas o dormitório a concentração novamente os jogadores poderiam até ter planos após o jogo então voltam todos para a concentração um tempo mais diminuído de descanso e 26 minutos de jogo Alex pode ter certeza do que eu vou dizer pareceu 40 minutos para os atletas você faz mais força você tenta um jogo muito mais de contato você não consegue render aquele futebol que você consegue e você faz uma força extra dentro do campo só um detalhe curioso Alex o Vila Nova está acompanhando também com certeza a nossa transmissão aqui e acionou as suas redes sociais no Twitter fazendo uma sátira em relação ao jogo que foi com o Atlético lá em que a irrigação foi ligada naquela altura por estar figurando aquele momento automatizado e ele colocou no Twitter ué acionaram a irrigação e o Atlético de imediato respondeu é o choro que veio lá de Natal e chegou só agora em Goiânia então as provocações enquanto nós estamos aqui à espera Atlético e Vila Nova ficam duelando aí também nas redes sociais pelo funcionamento do rodo ali Alex dá para ver que o Atlético está fazendo uma mobilização para melhorar as condições do campo mas se a chuva não parar não adianta é enxugar gelo exato é porque não para a chuva o pessoal está ali tentando tirar essa água desde antes do jogo Jair Ventura falava com a gente o pessoal já estava lá tentando tirar essa água do gramado e como a gente vê na imagem ao vivo do estádio Antônio Ascioli muita chuva a chuva não para os torcedores continuam ali aguardando para saber se teremos o jogo ou não já são 36 minutos de paralisação no estádio Antônio Ascioli zero Atlético zero craque por essa rodada de número 7 do campeonato goiano e daqui a pouquinho teremos o veredito aí do árbitro Breno Souza mas como a gente percebe na imagem muita chuva ainda no Antônio Ascioli e o pessoal do Atlético rapando a todo momento e aí você percebe que eles chegam ali até a linha lateral retornam ali para a proximidade da grande área e a mesma quantidade de água praticamente é retirada a todo momento em que eles chegam ali para tirar essa água porque a chuva não para no bairro de Campinas não para aqui na capital muitas regiões como destacou há pouco o Rafael Alagadas aqui na nossa capital então o problema que não é só no estádio Antônio Ascioli em toda a cidade por conta da chuva sim Pedro aqui com o vice-presidente do craque de catalão Giovanni Cortopassi até porque o jogo ainda não retomou a arbitragem ainda está ali conversando com alguns jogadores eu queria saber do senhor a posição do craque se vocês são a favor de continuar o jogo hoje se bem que a decisão é da arbitragem né senhor Giovanni se dá para concluir amanhã de manhã e depois vocês viajam para Iporá que é o jogo do fim de semana boa noite bom tê-lo ao vivo aqui na TV Brasil Central prazer falar com vocês em nome da diretoria a diretoria está toda aqui a nossa posição nós estamos reunidos é que no gramado não existe a mínima condição de dar sequência no jogo e o craque pede a federação de comum acordo com o Atlético que seja adiado para a quarta no final do campeonato essa é a nossa posição porque já que o craque viaja para Iporá muito distante nós temos uma longa viagem cansativa material todo molhado chuteiras enfim então o craque pede a federação essa compreensão de comum acordo com o Atlético que seja adiado para a última quarta do campeonato essa é a posição do craque é isso que nós queremos e é isso é a nossa decisão é assim que nós estamos reivindicando a federação o contato já foi feito com a federação nesses últimos minutos já já foi feito com a federação nosso presidente doutor Adib e toda a diretoria reunida já foi feito com o André e com o próprio Adson também nós estamos conversando o campo não há mínima condição e a chuva não para nosso comentarista o Rafael Vasconcelos disse agora há pouco que ele teve uma conversa com uma fonte da federação e a federação não tem essa data que o craque pede nesse momento e que o ideal seria o jogo amanhã pela manhã não seria uma alternativa positiva tendo em base que se o craque jogar na última semana ele pode saber do resultado que pode precisar para algum tipo de objetivo final ele seria privilegiado assim como o atlético também para nós é impossível nós jogarmos amanhã nós temos uma viagem cansativa um jogo debaixo de chuva já cansativo todo o material molhado chuteiras molhadas enfim para nós é quase que impossível jogarmos amanhã às 10 horas da manhã se a federação passar o jogo do Iporá para segunda-feira o craque aceita jogar amanhã cedo? nós temos que reunir a diretoria é de comum acordo que nós tomamos as decisões nós vamos nos reunir e decidir de comum acordo que todos possam tomar uma melhor decisão mas continuar hoje não tem como né? hoje acho difícil o gramado a chuva não para então não há condições alguma de continuar o jogo dessas condições para machucar todos os jogadores tanto o Atlético quanto o craque obrigado vice-presidente Giovanni Cortopassi do craque de Catalão o funcionamento bem claro beleza resolvimos o Pedro Henrique Rabello com o vice-presidente do craque trazendo esse ponto interessante e a chuva aperta nos informa o Pedro Henrique Rabello obrigado Pedro até um probleminha na comunicação por conta também dessa forte chuva no estádio Antônio Ascioli mas o Giovanni vice-presidente do craque pontuando bem essa situação de logística de tudo aí que está sendo comentado dentro de mais alguns instantes chegamos nesse momento a 40 minutos de paralisação no estádio Antônio Ascioli o Breno Souza deve tomar uma decisão e bem no momento em que o Pedro nos informa que a chuva ficou forte novamente no bairro de Campinas então posicionamento do craque dizendo aí que o gramado não tem a mínima condição de se praticar futebol nesse momento de ter a sequência do jogo e estamos vendo o Breno Souza tentando rolar a bola ali no gramado juntamente com o quarto árbitro com os seus assistentes vai tentando aí rolar a bola e muito pesado o gramado deu para perceber na tentativa ali de toque na bola a gente está vendo mais uma vez o árbitro Breno Souza andando pelo gramado no setor ali de meio campo ainda está um pouco mais enxuto o problema é nas laterais ali nas proximidades da grande área mas certamente ele depois de rolar a bola pelo gramado vai tomar uma decisão sobre a sequência do jogo ou não mas o Pedro trouxe o detalhe mais importante ao final da entrevista pelo menos do meu ponto de vista viu Evandro é que a chuva ela continua a chuva continua e aumentou novamente no bairro de Campinas esse é um detalhe muito importante trazido pelo Pedro Henrique Rabelo Evandro Gomes é agora o Breno parece que vai para aquele sprint final né ou dá ou não dá está rolando a bola olhando de longe assim parece que o gramado está ok não tem aquelas possas mas quando vai para perto olha lá a entrada da área como é que está da mesma forma então ali não vai ter condição está quase que como no momento em que o jogo começou eu falei agora com o presidente da federação Ronei eles que estão lá agora reunidos tentando todas as possibilidades e daqui a pouco ele dá uma decisão bom vamos aguardar então essa decisão da arbitragem aí o Breno Souza árbitro da partida escalado para esse jogo já segura a bola por ali parece já ter um posicionamento em relação a questão da partida entre Atlético e Crack entre Atlético e Crack o jogo paralisado aos 27 minutos já estamos com 42 de paralisação 0 a 0 no placar é jogo da rodada de número 7 do campeonato goiano e você conferindo todos os detalhes aqui na tela da TV Brasil Central aqui a bola não para a gente aguardando essa definição se teremos ou não a sequência da partida e o pessoal vai se direcionando ali em direção onde ficam os bancos de reservas dos dois times tanto do Crack como também do Atlético o pessoal do Atlético continua ali tentando tirar água do gramado mas a gente vê nessa imagem que a chuva continua muito forte como destacou o Pedro Henrique Rabelo nosso repórter ali à beira do campo muita gente tentando ajudar mas infelizmente o gramado ainda muito encharcado no bairro de Campinas chuva que começou ali no finalzinho da tarde início da noite desta quinta-feira em muitas regiões de Goiânia muitas avenidas alagadas muita gente inclusive mandando mensagem para a gente dizendo que iria para o Antônio Ascioli mas que já está em casa assistindo pela TV por conta dessa questão também da chuva dificuldade de acesso ao estádio Antônio Ascioli e agora a decisão deve ser tomada pelo árbitro Breno Souza ele que havia prometido aí esse período de 40 minutos já vamos caminhando para 45 minutos aguardando a decisão ser tomada e o torcedor continua ali também no estádio aguardando para saber se vai ter a sequência do jogo ou não uma situação que deve ser definida nesse momento Rafael a dificuldade é o consenso qual vai ser a data do próximo jogo essa entrevista do Pedro foi fantástica o crack de catalão não quer o jogo amanhã às 10 da manhã e o Atlético será que quer outra data quer jogar ou não quer então é muito difícil chegar a um consenso nessa situação jogar vai ter que jogar para cumprir a tabela do campeonato agora depois daquela reunião ali dos comandantes da partida ali delegado e arbitragem certamente eles devem ter uma definição é e assim uma sequência provavelmente seria o jogo amanhã como já dissemos aí o que poderia mudar em uma possível nova data é o jogo do final de semana aí o crack por exemplo já não teria que fazer a viagem desgastante voltaria para casa jogaria no meio da próxima semana e esse jogo marcado para posteriormente numa data lá na frente no campeonato estadual quando surgir uma brecha no campeonato a gente está vendo agora os jogadores do Atlético descendo para o vestiário aguardaram o tempo todo ali mas agora estão descendo e quando você muda uma tabela existe um efeito cascata você não vai alterar só um jogo se o crack por exemplo jogar segunda ele vai ter que jogar segunda quinta e domingo então envolve também outros clubes outras situações exatamente o pessoal tenta ali ainda tirar a água do gramado a todo momento esses aí trabalhadores do Atlético funcionários do clube se fosse para a gente escolher hoje aqui o cara do jogo talvez eles fossem grandes candidatos porque o que estão trabalhando o que o Marcelão está fazendo força mas hoje não come segurança mas sim tentando tirar a água ali do campo sim Pedro é uma situação de uma informação que eu recebi agora mas eles vão esperar a federação e a arbitragem pronunciar mas o jogo não vai ser concluído hoje e aí a federação vai trazer detalhes se vai ser amanhã cedo porque aquela situação que o vice-presidente da equipe do craque de catalão trouxe ela é interessante para o craque mas ela pode não ser interessante para o Atlético que tem Copa do Brasil Copa do Brasil o Júnior Murtosa que é supervisor só para me ponderar Murtosa um posicionamento do craque de catalão porque eles são até a favor de jogar esse jogo na quarta-feira depois da última rodada mas o calendário do Atlético é completamente diferente do craque né Murtosa sim sem dúvida nós temos que agora aguardar o pronunciamento da federação ela falou que vai pronunciar tão logo ela tenha condições aqui de ter o pé total da situação se a federação optar pelo jogo se amanhã cedo é o melhor cenário para o Atlético é o melhor seria hoje né agora o melhor cenário pelo nosso calendário é a continuidade da partida amanhã amanhã pela manhã então vamos aguardar o pronunciamento vem por meio da arbitragem da federação goiana de futebol mas essa é a informação o Atlético já sabe tanto que agora há pouco pediu para os jogadores irem para o vestiário que o jogo não vai ser concluído hoje Alex é e aí o Murtosa ele até falou de uma maneira assim que seria bom para todo mundo né óbvio a continuidade hoje mas não tem as condições então ele mesmo já ressaltou que amanhã seria a melhor saída não tendo como hoje amanhã seria a melhor saída agora eu preciso entender porque o banco de reservas do Atlético naquele primeiro momento pedia a paralisação do jogo e agora o representante do Atlético dizendo que seria melhor para todo mundo continuar a partida por conta dessa logística então o impasso continua ele ressaltou assim se tivesse condições se tiver condições seria interessante hoje mas aí se tiver e existe também a mobilização dos trabalhadores aí do Atlético para melhorar rapando a situação do gramado então pelo visto o Atlético nesse momento que é o jogo hoje só que eu acredito que quem tomou a decisão porque não foi não foram jogadores do Atlético partiu ali do banco da comissão técnica o jogo está perigoso talvez não pensava jogadores pelo jeito queriam continuar a partida os do craque da mesma forma então se jogaram ali foram 28 minutos jogados 27 minutos 27 minutos mas está muito forte ali realmente não tem condição não e o cenário agora é para amanhã tem que ser de manhã porque a tarde normalmente está chovendo aqui em Goiânia agora são essas chuvas pesadas e aí também provavelmente a chuva só completar o tempo tem 27 28 minutos jogados completa é e assim a gente fala de amanhã pela manhã mas se a chuva não dá uma trégua até lá amanhã de manhã também o gramado não vai estar em condições de jogo mas a tendência é que durante a madrugada nas próximas horas a chuva pare sim pelo que a gente está acostumado e conhece aqui da nossa capital e aí os profissionais do Atlético da comissão técnica que estavam ali auxiliando ajudando já vão deixando também o gramado do estádio Antônio Ascioli e os representantes o vice-presidente do CRAC o supervisor de futebol do Atlético Júnior Murtosa os dois conversaram com a gente o Cléris estão ali também todo mundo conversando e a gente veio ali num detalhe Luiz Felipe zagueiro do Atlético que estava no jogo a gente percebe que ele já está inclusive de blusa já deve ter tomado o banho dele ali trocado de roupa já está inclusive com a roupa até de deixar o estádio se for o caso o zagueiro Luiz Felipe do Atlético que estava como titular nesse duelo contra o CRAC o jogo paralisado aos 27 minutos do primeiro tempo por conta da chuva já vamos chegando a 50 minutos nesse momento 50 minutos de paralisação Evandro eu recebi agora uma mensagem do presidente Ronei Freitas da Federação Goiana de Futebol confirmando a suspensão do jogo mas sem uma decisão para quando mandou a mensagem aqui para mim agora Evandro o delegado vai lá vai pronunciar que o jogo está suspenso e nós estamos analisando aqui o que é o melhor vamos analisar datas ver a questão toda para a gente tomar a decisão de que dia que nós vamos marcar a palavra então do presidente da Federação Goiana de Futebol Ronei Freitas sobre essa situação do jogo entre CRAC e Atlético a informação aí para você não teremos a sequência hoje da partida entre as duas equipes o jogo paralisado aos 27 minutos do primeiro tempo zero Atlético zero CRAC e aí teremos posteriormente em outra data em outro momento a sequência desse jogo no estádio Antônio Ascioli no bairro de Campinas uma pena Danilo Dias eu estava lendo aqui sobre também o direito do consumidor visto que a partida de futebol é um entretenimento a partir do momento que você consome ali e investe no ingresso você tem direitos a assentos você tem direito a usufruir daquele espetáculo e como o estatuto do torcedor deixa bem claro em seu artigo número 3 a entidade responsável pela organização da competição ela é detentora do mando de campo se equiparando assim ser fornecedor nos termos do código de consumidor sendo portanto os torcedores consumidores aí nesse caso o Atlético vai ter que ou abrir os portões ou então reembolsar esses torcedores que estiveram aí para tentar acompanhar um jogo que foi interrompido aos 27 minutos infelizmente uma partida que fechava o complemento da sétima rodada do nosso campeonato atrapalha não só as duas agremiações mas também os próximos adversários que podem se beneficiar de jogar antecipadamente ou não que brigam por abrir as mesmas posições dentro do campeonato goiano então interferem muitas coisas mas nós também não podemos culpar fenômeno natural que estamos suscetíveis a isso é isso a chuva atrapalhando o andamento a sequência do jogo entre Atlético e craque a informação já trazida o Evandro Gomes trazendo aí a palavra do Ronei Freitas presidente da Federação Goiânia de Futebol Pedro Henrique Rabelo no gramado já havia também apurado essa situação não teremos a sequência do jogo hoje no bairro de Campinas por conta da chuva que segue no estádio Antônio Ancioli a gente está vendo a imagem do túnel ali dos vestiários é o túnel em que dá acesso ao gramado os jogadores saem dali para o início da partida e agora imagens do torcedor como bem disse o Danilo comprou o ingresso está ali no estádio Antônio Ancioli mesmo com muita chuva protegido ali pela cobertura mas aguardando aí o desenrolar dessa situação já sabendo que hoje não vai conseguir acompanhar esse jogo todo entre Atlético e craque pelo campeonato goiano times brigando por situações diferentes na tabela de classificação craque na luta contra o rebaixamento já o Atlético tentando alcançar ali as primeiras posições vem de uma boa sequência de vitórias jogando dentro de casa e essa é a situação do estádio Antônio Ancioli olhando pela imagem você não vê tantas possas como por exemplo já viu em outros jogos por aí em que tivemos a partida paralisada adiada mas quando a bola rola muita água o gramado bem pesado bem encharcado lances bem perigosos tivemos nesses 27 minutos em que a bola rolou no primeiro tempo e aos poucos o torcedor a gente está vendo a movimentação ali na arquibancada já com essa informação que trazemos que trouxemos também de que não teremos a sequência da partida vão deixando a casa atleticana o estádio Antônio Ancioli e essa era era a estrutura que tínhamos de gramado no momento em que a bola estava rolando como disse para você não tantas possas assim mas quando a bola rolava os jogadores se movimentavam tentavam ali a disputa os lances eram dessa maneira diga aí Beatriz com Romulo Soares delegado do jogo não vai ter partida hoje sim o jogo está suspenso tá e daqui daqui um tempo a federação hoje ainda ela vai soltar uma nota dizendo como é que vai ser como é que vai proceder daqui para frente tá daqui um tempo hoje ainda a federação vai dizer quando é que a gente vai terminar essa partida por hoje ela está suspensa chances do jogo ser amanhã ou não sim é o que eu disse antes isso é decisão administrativa a federação que vai decidir junto com os clubes se fará amanhã ou não até porque eu acho que o craque tem jogo domingo o atleto tem jogo domingo e talvez não dê tempo de fazer um jogo amanhã e jogar domingo eu não sei mas a federação vai decidir isso hoje junto com os clubes ainda o que que o apto falou depois dessa última vistoria Romulo sim decidiu que não tem não tem condição de jogo o jogo na verdade quando a gente fez a vistoria ali agora a chuva tinha engrossado o campo estava pior do que estava quando a gente paralisou o jogo então não tem condições essa chuva parece que não vai parar hoje os dois clubes eles concordaram ou aceitaram ainda lamentando não eles aceitaram até porque agora já estamos aí há mais de 40 minutos paralisados né e está todo mundo já frio cansado querendo resolver e eles acham melhor ter esse jogo outro dia porque até o campo não tem condições a gente teria que aguardar mais tempo ainda talvez a gente vai ficar aguardando aqui e não vai conseguir fazer esse jogo hoje e aí como é que fica a situação do craque né o craque já se pronunciou se vai permanecer em Goiânia até sair a nova data sim isso aí vai ser decidido daqui a pouco a federação eles já estão em contato com a federação para ver o que vai ser decidido se for amanhã eles vão ter que ficar mas eles vão decidir ainda como é que vai ser a federação junto com os clubes o jogo poderia ter esperado mais um pouco ou realmente não tem condições nem de esperar mais meia hora por exemplo o problema é que a gente não tem como saber se essa chuva vai parar se continuar do jeito que está o campo vai continuar encharcado e a gente vai esperar até quando né Alex ouvimos então a Beatriz ouviu o Romulo delegado da partida e eu pedi aqui até para o prefeito da cidade vamos pedir só para o Adiv se tiver condição aqui em cima o prefeito de Catalão aqui ao vivo a condição do senhor hoje veio para um estádio que é referência no Brasil né que é o Ascioli mas infelizmente com a natureza não tem como né Adiv o senhor acha que foi acertada essa decisão de não ter o jogo é um grande estádio o Antônio Ascioli é com certeza quando eu cheguei aqui por ter atividade na zona rural nossa época disso mas eu percebi que não teria condições de ter jogo não tem condições de forma nenhuma de ter jogo o que tem que decidir é o dia que nós vamos fazer esse jogo com o Atlético se é daqui duas quartas-feiras quando acabar ou se jogaria quinta-feira aqui segunda com o Iporá porque se nós jogarmos amanhã não dá 72 horas que é a lei e nós ainda temos que viajar daqui até o Iporá então de forma nenhuma e eu entendo que a federação vai ter a sensibilidade que ela está tendo nesses campeonatos melhorando o futebol goiano dando qualidade ao futebol goiano eu tenho certeza absoluta que a decisão vai ser tomada em conjunto o Atlético e o Crack eu estava lá com o Ados há muito tempo já tem mais de praticamente quase uma hora e nós dois falávamos que não tinha condição nenhuma de ter esse jogo de futebol de forma que isso pode acontecer em qualquer estádio eu já vi outras torcidas criticando o campo do Atlético e todo mundo está sujeito a isso principalmente quando nós não temos condições de controlar uma chuva desse tamanho dessa grandeza forma que eu repito para você que nós vamos esperar a mesma sensibilidade que a federação tem tido nesses últimos anos aqui e marcar um jogo de futebol compatível com a vontade do Crack e a vontade do Atlético já que nós somos parceiros somos amigos e nós não queremos de forma nenhuma jogar amanhã e para depois atrasar o campeonato poderíamos deixar isso para a hora que tiver praticamente faltando só o Morrinhos lá em Catalão a gente fazer esse jogo com o Atlético que vai ter um espaço nessa conversa com o Adson porque o calendário do Crack é diferente o Atlético tem uma Copa do Brasil e também que pode atrapalhar jogando para uma quarta-feira lá na frente o Adson ele gostou dessa ideia do senhor de jogar lá para a frente? ele gostou inclusive na quarta-feira acho eu o que ele deve ter daqui duas quartas-feiras entendo que o Atlético não vai ter jogo pela Copa do Brasil mas é isso que eu estou falando todos tem que ter a inteligência a sensibilidade de marcar um jogo num dia que os dois clubes possam ninguém ter vantagem sobre ninguém mas que os dois clubes possam definir principalmente a data melhor para o Atlético e o Crack Adib o Atlético já deixou claro que a preferência se for por uma data seria amanhã amanhã o Crack não quer amanhã de forma nenhuma nós estamos jogando um campo pesado nós podemos perder jogadores nós temos jogadores e o Atlético pode perder jogador aí que ganha 300, 400 mil e tem que ficar um ano parado aqui recebendo o Atlético em tratamento então eu tenho certeza absoluta que esse quem faz futebol e tem conhecimento de futebol sabe que amanhã não tem condições e como é que nós vamos chegar não vai ter para jogar com o Iporá 72 horas que a legalidade manda quem manda é a lei e nós não vamos ter 72 horas para jogar com o Iporá Adib Elias obrigado Adib prefeitão presente sempre com o Crack um nome histórico na história do time do Crack ao vivo conosco aqui na TV Brasil Central Pedro Alex Rodrigues Pedro Pedro sim o seguinte seria importante você ainda perguntar para o Adib se a federação marcar o jogo amanhã o Crack vai para o jogo obrigatoriamente ou não vai de jeito nenhum só para deixar clara essa posição porque ficou a dúvida tá vamos acompanhar aqui que ele está atendendo Rafael Vasconcelos atento na resposta do senhor e o senhor foi falando e ele foi elaborando a pergunta ele pediu para me passar aqui se a federação marcar o jogo para amanhã de manhã o Crack não entra em campo eu vou conversar com os jogadores Rafael pode ter eu vou ter que conversar mas como é que você faz um negócio desse não tem condições a chuva provavelmente do tipo que ela está não vai paralisar durante a noite vamos chegar aqui tá molhado e nós viemos aqui para fazer um grande jogo com o Atlético um time da Série A e o Crack que sempre foi um time que fez bons resultados e acima de tudo nesse ano nós estamos numa dificuldade danada mas eu entendo que para amanhã cedo é muito difícil e eu acho que a federação não vai fazer isso nem com o Atlético nem com o Crack é isso Rafael resposta aí para a sua pergunta do Adib Elias você é fera Pedro o Pedro é muito bom repórter impressionante exatamente ao lado da Beatriz fizeram um grande trabalho nesse período de paralisação chegamos aqui uma hora e um minuto de paralisação não teremos hoje a sequência do jogo a partida adiada suspensa vai ter sequência em outra data entre Atlético e Crack 0x0 partida paralisada aos 27 minutos mas aqui na TV Brasil Central a bola não para e hoje nós vamos dar sequência com o nosso pós-jogo porque o pós-jogo desse jogo aqui vai ficar para outra oportunidade mas tem o show do Goianão com você Thaís É isso aí Alex Rodrigues muito obrigada pela sua participação especial nesse jogo hoje porque não deu tempo nem de você narrar uns 45 minutos inteiro meu amigo mas a gente segue então aqui com o nosso pós-chuva na transmissão aqui do Goianão 2024 inédito isso acontecer principalmente aqui na nossa capital goiânia a gente assistiu uma chuva tão intensa assim numa noite de quinta-feira como a gente está acompanhando hoje mas aconteceu estamos suscetíveis às vulnerabilidades aí do clima e hoje a gente teve essa partida cancelada então Atlético e Crack vão ficar por uma próxima oportunidade a gente aguarda o pronunciamento da Federação Goiana de Futebol para a gente estar passando para vocês as informações de quando será retomada essa partida e aí meninos foi a melhor decisão a ser tomada hoje diante de tanta água que a gente viu ali no gramado do estádio Torancioli? Eu já vi jogos permanecerem em situações piores é claro é uma chuva assim de uma proporção inimaginável agora causou o transtorno causou a dúvida o Crack não quer jogar hipótese alguma amanhã 10 da manhã não sei se o Atlético quer jogar até é importante ele ficar atento a esse detalhe se quer jogar 10 da manhã ou se quer jogar em outra data de acordo com a Di Belias o Atlético concordaria em jogar em outra data também então nesse momento existe um incógnito eu acho que o grande erro foi ter começado o jogo porque a situação do campo ela era igual ao momento em que ele terminou a partida isso é verdade então não deveria ter jogado nem começado a partir do momento que começou que levasse pelo menos até o primeiro tempo fim do primeiro tempo porque aí você teria apenas um tempo a mais para jogar e jogaria amanhã sem causar muitos prejuízos porque eu imagino que a melhor decisão seria marcar esse jogo para amanhã cedo porque o normal tem sido isso quando não tem um jogo num dia no outro dia eles marcam joga no período da manhã o Atlético e o Crack teriam a tarde inteira para descansar teriam sábado e domingo só vão jogar à tarde ah mas a lei são tantas horas para poder jogar uma partida de uma para a outra isso aí a gente já viu eles quebram a lei em tantas situações por que não num jogo de futebol como esse criar outra data seria mais complicado agora uma outra dúvida que a gente pode tirar aqui o Pedro pode nos ajudar lá no campo a Thaís o Danilo com a sua vivência principalmente você Evandro o Alex também participando que é o seguinte esse jogo ele seria recomeçado aos 27 minutos sim ou aconteceria o jogo todo não 27 minutos e 43 segundos foi quando houve a paralisação o jogo parte daí então é como se tivesse mais 18 minutos da primeira parte por se realizar o intervalo de 15 minutos e voltaria para mais 45 é como se fosse um novo jogo um amistoso a possibilidade de ter adeptos é muito diminuída visto que o horário a princípio às 10 da manhã muitos podem estar trabalhando seus afazeres e compromissos o vice-presidente do CRAC ele cita uma situação muito interessante ele fala em questões de chuteira material que o CRAC deve ter um material reduzido e para o próximo jogo diante do Iporá aí não vai dar tempo de secar esse material para o jogo até amanhã das 10 horas ou até onde eles devem estar não deve estar preparado para mais um estadia enfim envolve uma série de fatores que nós podemos aqui estar supondo e não tendo certeza para afirmar quem sabe isso como disse bem o delegado da partida só mais tarde vai ter uma nota oficial aí podemos opinar sobre com mais clareza quanto a questão de despesa de hotel a federação é quem paga o hotel para os clubes então o CRAC não teria prejuízo em relação a isso normalmente o clube tem dois uniformes traz as duas cores as duas opções então tem um sequinho aí para o jogo de amanhã e o fato do Adib falar que amanhã seria impossível se a federação marcar o CRAC vai e joga é verdade a gente está aí vamos acompanhando então as decisões que serão tomadas muita dificuldade mesmo a gente vê pelas imagens estava um jogo feio de se ver perigoso então a gente aguarda essa decisão não é o cenário ideal pelo calendário apertado que a gente tem aqui no futebol brasileiro mas mediante as condições era a medida que tinha que ser tomada estamos sujeitos né Thais a fenômenos naturais acontecerem na nossa vida no próprio esporte o desporto no qual estamos analisando mas o Evandro foi muito racional e bem na sua colocação ao dizer que o árbitro delegado devia chamar os dois capitães presidentes diretores estavam todos ali ao redor do gramado a situação do campo Evandro você foi muito feliz era igual ou semelhante ao momento em que foi paralisado no minuto 27 da partida do primeiro tempo deviam ali conversar entre si e falar vamos esperar mais uns 5 10 minutos e ver se melhora para a gente dar início a partida vamos manter o aquecimento lá na parte do vestiário daqui a pouco a gente volta e vê e faz uma nova análise não eles optaram por entrar em campo deram início a partida e o campo foi se tornando cada vez mais pior um jogo em que teve o risco também de lesão dos jogadores integridade física muito contato e agora fica esse impasse o craque não quer colocou N dificuldades o Atlético já visto que o calendário é comprometedor Copa do Brasil depois é um calendário que vem aí pela frente nas fases decisivas do campeonato goiano enfim são situações que não cabem a mim a nós aqui definirmos então temos que esperar uma nota oficial agora para sair para a gente ter mais clareza muito bem a gente vai fazer um rápido intervalo aqui na TV Brasil Central a gente volta já com mais notícias para você goianão 2024 oferecimento esquina meia dois a esquina mais charmosa de Goiânia e aparecida falone máquinas tudo para sua confecção carne suína tem marca bom frigo o pneu ideal para o seu segmento é na pneus express que te leva quilômetros à frente papelaria tributária onde cada um tem o seu papel e Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país o estado que dá certo é o estado mais seguro do Brasil foram 1.400 novos policiais contratados com altos investimentos em inteligência e equipamentos o resultado queda recorde da criminalidade diminuição de 89% nos laprussios 90% no roubo de cargas 91% no roubo de veículos e 84% em roubos a comércios desde 2019 não há nenhum caso de novo cangaço e nenhum roubo a banco e os sequestros chegaram ao fim Goiás é exemplo para o país e agora em 2024 vai continuar não abaixando a guarda no combate à violência governo de Goiás o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil Goianão 2024 oferecimento esquina 62 a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas tudo para sua confecção carne suína tem marca bom frigo o pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express que te leva quilômetros à frente papelaria tributária onde cada um tem o seu papel e Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país De volta aqui com Goianão 2024 na tela da TV Brasil Central você que está chegando agora a gente está com imagens do estádio Antônio Anciola onde o jogo foi paralisado entre o Atlético Goianiense e o craque ainda no primeiro tempo por causa da forte chuva que cai em Goiânia na noite desta quinta-feira dia 8 de fevereiro a gente ainda não tem previsão de quando a partida será retomada a decisão está sendo articulada nesse momento nos bastidores pelas pessoas que tomam conta da Federação Goiana de Futebol em conjunto com os clubes envolvidos Atlético Goianiense e craque tentando chegar a uma decisão comum para a gente saber quando teremos a continuidade desse jogo válido aí pela sétima rodada do campeonato estadual e aí meninos será que temos mais novidades nossos repórteres ainda estão lá dentro do estágio Antônio Ancioli podem acionar a gente a qualquer momento para trazer mais informações Pedro Henrique Rabelli Beatriz Mora nós estamos aqui ao vivo ainda aguardando mais detalhes para poder deixar o nosso telespectador informado em primeira mão sobre os acontecimentos dessa rodada aqui do nosso campeonato estadual Danilo Dias Oi Pedro pois não pode falar Thaís uma informação que o André Pita o CEO da Federação Goiana de Futebol chegou aqui no Ascioli e em um lugar reservado aqui próximo aos vestiários pelo que me informaram ele está conversando com o Adson Batista e com o Adib Elias nesse momento e até essa pessoa que me passou essa informação disse o resultado e a definição de quanto será a sequência do jogo ela vai acontecer não vai demorar para sair não porque eles estão conversando em relação a isso o Atlético tem os seus interesses o craque de Catalão tem os seus interesses mas a definição ela está para sair confirmei com o delegado da partida aqui agora há pouco porque eu não estou vendo o Breno o Breno está lá para dentro mas ele me confirmou que quando o jogo for retomado vai começar com o tempo que parou 27 minutos da primeira etapa e aí segue a sequência do primeiro tempo depois do segundo tempo normalmente mas o jogo sendo amanhã ou não ele vai começar com 27 minutos do primeiro tempo mas a informação principal é essa situação da reunião nesse momento aqui na Cioli em uma sala fechada entre André Pita Adson Batista e Adib Elias fica de olho aí Pedro para você acompanhar e tentar conseguir uma entrevista exclusiva aí com um desses dirigentes assim que acabar essa reunião que a gente está aqui ao vivo aguardando mais detalhes e aí eu acho que nós vamos esperar muito normalmente isso aí é desacordo não é e o jogo se ele for realizado amanhã ele tem que começar aqui com as mesmas equipes o pessoal que assinou se alguém mudar alguma coisa conta como substituição normal do jogo então seria mais ou menos isso eu acho que o mais prudente seria mesmo amanhã às 10 horas mas vamos esperar com certeza isso aqui não sai tão cedo porque o Adib já estava se mostrando contra jogar amanhã até ele ser convencido para o Atlético também eu acho assim não mudaria muita coisa não ah mas se amanhã chover aí acabou marca outra data se continuar chovendo como está eu não acredito que aconteça sem querer complicar ainda mais a situação mas tem time que reclama de jogar 10 horas da manhã inclusive até porque a gente não sabe como vai ser o tempo se vai ter muito calor porque nós aqui da Brasil Central ano passado a gente fez jogos às 10 da manhã e foi uma experiência maravilhosa extraordinária a audiência o público gostou só que alguns jogadores reclamaram porque os jogos eram às 10 da manhã é um outro proponente são à noite normalmente à tarde final de tarde exatamente de manhã normalmente não tem isso durante o nosso intervalo nós até comentamos com o Alex Rodrigues um jogo que aconteceu ano passado no Campeonato Brasileiro em que o Botafogo e o Atlético Paranaense foi suspenso pela forte chuva que se fez sentir no Rio o jogo foi adiado para o dia seguinte e a CBF até então não adiou o jogo do Botafogo com o Fortaleza lá no Nordeste do país o Botafogo teve um tempo de recuperação diminuído em relação a isso porque o Fortaleza tinha o interesse da viagem para jogar contra o LDU na final lá da Sul-Americana então assim envolve muitos fatores envolve outras agremiações envolve a estrutura do campeonato que mexe então assim eles estão reunidos lá agora certamente o que você disse Evandro vai acontecer ah mas o meu interesse aqui tem esse não mas o meu também então assim é uma briga de egos ali de vaidades às vezes para um querer defender o seu lado estão certos mas agora cabe a federação aí poder bater o martelo e ter a definição falar em martelo batido Rafa se me permite a Precidência hoje demitiu o seu treinador Rodrigo Limiro sete jogos à frente da Precidência apenas uma vitória um detalhe curioso dos 12 times que figuram no campeonato goiano até o momento as últimas quatro posições os quatro times trocaram de treinador até o momento o Iporá Borrinhos craque e agora a Precidência então temos aí mais uma troca no comando ao fim da sétima rodada do nosso campeonato é importante a gente falar só acrescentando a informação do Danilo a Precidência está negociando nesse momento com o Lúcio Flávio que saiu do Botafogo está livre no mercado já trabalhou com o diretor de futebol lá Túlio Lustosa da Aparecidência e pode estar vindo o Lúcio para comandar o Camaleão nessa sequência do campeonato goiano é importante agora a gente falar da sequência do craque porque não é um jogo apenas que pode ser mudado o craque ele vai jogar contra o Iporá domingo ou talvez esse jogo passe para segunda-feira depois o craque joga contra o Goiânia na quarta-feira talvez esse jogo também mude porque como a gente está dizendo aqui é um efeito cascata e no dia 18 num domingo o craque jogaria contra o Goianésia fora de casa esses são os próximos três jogos do craque de Catalão dois fora e um em casa né Rafa? se você jogar amanhã não tem nada de mudar nada pra frente jogar amanhã cedo você pode colocar uma sequência de segunda quinta e segunda novamente são menos de 70 minutos que eles terão que jogar amanhã de manhã exatamente olha só a sequência do Atlético Ivan o Atlético jogaria domingo contra o Goiânia depois jogaria exatamente no Olímpico depois jogaria quarta contra o Goiatuba também em casa então a situação do Atlético em relação a viagem é mais tranquila e depois faria uma viagem um pouco mais longa pra Jatair Jataiense e Atlético domingo dia 18 encerrando com Goianésia já mais a frente também né o jogo esse em casa exatamente a gente já vê que os refletores lá no estádio Antônio Ascioli foram desligados o clima já é lá de todo mundo ir pra casa nesse momento a gente aguarda só mais detalhes dessa reunião que está acontecendo pra gente poder informar você sobre a sequência dessa partida entre Atlético e Crack enquanto isso a gente vai debatendo aqui como continua o campeonato goiano a gente está falando da Aparecidense que acabou demitindo o treinador é o quarto time a trocar o comando já nesse início de Goianão depois aí de sete rodadas já que tinha apenas uma vitória o Rodrigo Limeiro não resistiu e saiu e pode estar chegando aí Lúcio Flávio um bom nome um grande nome pra Aparecidense nesse momento apesar do Lúcio estar no início ainda da carreira como treinador meninos não só isso é uma vitória no campeonato a presidência que figura entre as 60 melhores equipes do nosso país está dentro da série C um campeonato disputadíssimo também Evandro Rafa 11 gols sofridos e desses 11 sete foram em questão de curto tempo pro Vila Nova três gols e pro Guanápolis quatro gols no último final de semana que ditaram essa queda iminente do Rodrigo Limeiro e também junto ao lado do Iporá sendo a pior defesa do campeonato goiano até o momento vejo que as quatro agremiações que estão embaixo buscam formas desesperadas de encontrar a melhor forma pra tentar sair dessa posição o craque falamos aqui antes de começar o campeonato o campeonato não essa partida diante do Atlético que ele estava na vice-liderança na sétima rodada do campeonato goiano de 2023 11 pontos três vitórias no campeonato em seis jogos uma campanha tranquila que o Evandro trouxe bem os números terminaria com 18 pontos agora não o que se vê dois pontos um time desesperado com apenas um gol feito o Atlético também com a campanha ruim em relação ao ano passado ou seja vemos um campeonato de loucos até o momento totalmente diferente do que foi ano passado o presidente do Atlético me passou uma mensagem nesse exato momento que a definição ainda não existe que a conversa continua com o pessoal da federação eu estou falando é difícil é difícil chegar a um consenso envolve muita coisa então é isso pessoal a gente vai ficar por aqui com certeza ao longo da nossa programação e nossas redes sociais você vai poder acompanhar o desenrolar dessa história e ficar sabendo quando será concluída essa partida entre Atlético Goianiense e Crack vou agradecendo então a presença aqui dos meus meninos na bancada hoje muito obrigada Danilo Dias obrigado Thaís Freitas a você de casa por ter nos acompanhado infelizmente não tivemos o espetáculo mas sim com certeza podemos trocar informações e você fica aí com a programação completa da televisão Brasil Central obrigado um abraço Rafael Vasconcelos grande abraço choveu muito no aniversário da Andressa impressionante vai embora mais cedo Andressa parabéns grande abraço Ivandro Gomes parabéns Andressa feliz aniversário e há muito tempo a gente não viu um jogo adiado aqui por sul muito bem por hoje é só foi mais um show de transmissão aqui do Goianão 2024 a gente volta no sábado que a rodada a rodada de número 8 já está batendo aí na porta abraço para vocês tchau tchau